Pode, mas eu estou entrando no ar. Música Bom, muito boa tarde. Bom, muito boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Bem-vindos ao futuro. Esse é o tema da nossa live de hoje. Uma live muito especial. Primeiro por você. Por você estar nos assistindo. Você é muito especial pra gente. Posso ver aqui algumas pessoas que estão na live de hoje. Correndo aqui rapidamente o Walter, que está por aí. Ah, o Engenheiro do Aço, Daniel. Como é que vai? Tudo bom? Daniel Ferraz, o Felipe Carvalho, Daniel de Oliveira, Gustavo, Gabriel Passos, Elias, Gilberto Geller. Boa tarde, Gilberto. Tudo bem com você? Dilton Mantovani, Walter Franco, Danube Lagoa. Boa tarde, professor. José Conte, Davi Castro, Cate, Haroldo Bernardes, Natália, Jorge Sarkis. Diogo Schneider. Tudo bom, Diogo? Você estava aqui em outras vezes? Bom te ver por aqui também. Tiago Araújo, Murilo Damascena. Tudo bom, Murilo? Alexandro também. Lab da Engenharia. Puxa, muito feliz em ver você aqui, Gabi. Gabi do Lab da Engenharia, que tem uma série de cursos no canal dela. Se você não conhece do canal, Lab da Engenharia recomendo. Conteúdo de altíssima qualidade da Gabriela. Muito bacana. Renan Bergamin também. Puxa, gente, é muito feliz em ver vocês aqui hoje. A gente está hoje aqui por você. Para vocês terem uma ideia, o Brasil é o primeiro país com conteúdo do lançamento da versão 21 em português. A gente teve uma live ontem, não sei se alguém acordou às 5 horas da manhã ontem, mas teve o evento mundial em inglês, né? E depois desse evento em inglês, o Brasil é o primeiro país com conteúdo sobre o lançamento e os outros países vão nas próximas semanas. A gente faz isso com muita dedicação, muito carinho, especialmente para você que está nos assistindo. E para você que está nos assistindo, que nos acompanha, a gente fez um bônus muito especial. Uma coisa realmente inédita. Essa live tem uma série de coisas inéditas, né? Uma delas é um bônus para você que acompanha a nossa rede e os nossos conteúdos. Só peço que você fique até o final dessa live, que no finalzinho a gente vai falar sobre uma condição, um bônus muito especial para quem está interessado na nova versão do SIA 21. Bom, e para conduzir os trabalhos de hoje, eu trago aqui duas pessoas bastante especiais, que ajudaram muito com todo esse trabalho de preparação, que é a Regiane e o Rodrigo. Como é que você vai, Regiane? Tudo bem, Júlio? Tudo bem, Rodrigo? Boa tarde a todos. É um prazer enorme estar aqui com vocês, participar desse lançamento aqui, dessa versão incrível do SIA Engineer. Estou muito feliz, muito feliz mesmo de estar aqui com vocês. Olá, pessoal. Boa tarde. Boa tarde, Júlio, Regiane. Também muito feliz de estar aqui. Acompanhei vários e vários lançamentos do SIA Engineer ao longo desses anos e esse é um dos mais impressionantes que a gente vai ver. Muito legal. Acho que essa live tem uma série de coisas que são inéditas mesmo. A gente caprichou bastante aqui na produção, em respeito a você que nos acompanha. E estamos muito orgulhosos dessa nova versão e de tudo que a gente vai falar aqui hoje. Queria só, então, colocar para nós aqui o programa, que é sobre o que nós vamos falar hoje. Então, eu sempre, nunca lembro se é aqui, desse lado, né? Aqui, sempre do outro lado aqui. Mas vamos lá. Nós vamos começar, então, com uma mensagem de bem-vindo da Ilda, né? Ilda, que é a CEO da SIA. Depois, vamos falar sobre um grande salto nessa interface com o usuário. Apresentação por Ana Van Harden, que é líder em experiência com o usuário e interface com o usuário. Vamos falar também sobre o projeto do SIA Engineer 21, com Vladimir Pribransky, que é Product Leader. Vamos também falar sobre o Super Powered Super Easy, que é a apresentação da Nelly Deckers, que é a diretora de produto e design. Depois, uma demonstração de como é que nós estamos trabalhando com a nova versão 21. Vai ser apresentado pelo Yad El Alam, que é o Customer Service Manager. Depois, um testemunho do cliente, mostrando como que o Matthew Burton, da Icon, uma das maiores empresas de engenharia do mundo, experimentou o SIA Engineer na versão 21 e o que ele achou. Depois, teremos a voz do cliente, os top 3 itens que a gente recebeu dos clientes, né? Pela dona do produto, que é a Yael Verkamen. Depois, vamos ver o que há de novo para concreto e para aço com o Michel Jannan. E, por último, vamos encerrar com o futuro da engenharia estrutural. Há uma palavra com o Victor Varkoni. Ele faz parte do board do grupo Nemechek, Nemechek Group. E, no finalzinho, claro, o que é... Poxa, eu nunca sei esse daqui, né? Isso, pronto. Aqui, ó. Nós teremos esse bônus especial para você que nos acompanha, tá bom? Vamos ver qual que está na sequência aqui. Beleza. Bom, eu queria só comentar que a gente sempre se esforça em trazer conteúdo de qualidade para você para você que trabalha com estruturas, né? Com cálculo estrutural, com projetos, né? Para você que se dedica o seu tempo, né? Para moldar o mundo e o futuro. Então, eu gostaria de mostrar para vocês um pequeno vídeo aqui e a gente já começa os nossos conteúdos. Você lembra o tempo em que tudo era puro e simples? Nós passamos horas e horas na praia, jogando. construindo sandcastles under the sun. As nós crescemos, o mundo todo se tornou nosso playground. Complex, bonito, e ocupado. Um mundo full de oportunidades, esperando por nós, lá fora da escala. Quando um arquiteto se juntou com um engenheiro estrutural para transformar o mundo, nós finalmente procuramos para o significado e para o futuro. Os nossos sonhos podem ser grandes e boldos, desafios, competitivos ou ambiciosos. Mas com os seus recursos, nós podemos fazer tudo acontecer, e nós conseguimos qualquer objetivo. Cia está tomando o lead em revolucionário BIM para os engenheiros. Nós permitimos que eles estarem no futuro e deixamos eles colaborar. Porque agora, nós enablemos BIM para qualquer solução e qualquer tipo de trabalho. Vamos construir o futuro juntos e criar um mundo maravilhoso. Cia. Enabando BIM para qualquer solução e qualquer tipo de trabalho. É pessoal, ter a engenharia correndo nas veias é bem emocionante. E depois, no fundo, no fim, é tudo sobre o propósito. Para que você dedica o seu tempo, o que você faz com o seu tempo. Eu sempre digo que o tempo é nosso ativo mais precioso. Sempre me fascinou uma característica da Cia. A sua característica de melhorar a sua eficiência. De torná-lo mais eficaz. Para que você possa se dedicar realmente àquilo que é mais importante. Tanto no trabalho, quanto na sua vida também. E para você, Rodrigo. Quais são as suas impressões aqui do novo CINGENY 21? Que nós vamos mostrar daqui a pouquinho. Bom, pessoal que vem de longo prazo do CINGENY, já o usuário mais antigo. com certeza vai se impressionar com a nova interface. Ela está trazendo várias novidades de como você trabalhar de forma mais eficiente. Você vai ter novos menus, novos ícones. Então, eu que já venho testando a interface há algum tempo. Fazendo as adaptações e localizações da interface para o Brasil. Então, hoje, quando eu fico muito tempo no 21 e volto para o 20 para fazer suportes ou alguma coisa relativa que é necessário do dia a dia nosso. Eu já começo a sentir falta de algumas funções. porque, putz, cadê aquele negócio que estou usando toda hora? Então, acredito que o pessoal vai ter um primeiro impacto com as mudanças e tudo mais. Mas, cara, é muito bom as mudanças. Ficou muito, muito boa a nova interface. E quem migrar não vai querer mais voltar. Isso é certeza. Muito bom. E você, Regiane? Quais são as suas impressões? Olha, eu sou uma amante do CINGENY, já de longa data. Foi usuária do software. Trabalhei com ele. Realizei projetos que foram executados, construídos. Então, assim, sempre fui muito fã do CIE. E ver essa nova interface e a maneira como você consegue ter o modelo 3D de forma muito mais ampla do que a gente tinha antes. a facilidade de encontrar comandos. Eu tenho certeza que quem é fã do CIE como eu vai ficar muito entusiasmado porque é uma melhoria grande de interface. É uma revolução, né? Então, eu tenho certeza que o pessoal que está aí vai gostar muito do que vai ver. E já peço aí para o pessoal dar um like, comentar, compartilhar com os amigos. Vim aqui assistir porque vocês vão gostar muito. Inclusive, ficar até o final, né, Júlio? Legal. E o final que tem uma surpresa para todo mundo, né? Um ponto importante. Regiane, está aqui para a sua primeira live, né? Está mandando super bem. Parabéns. Obrigada, gente. Estou muito feliz de estar aqui. Estou sempre nos bastidores, né? Sempre só olhando, mas eu estou feliz de estar aqui com vocês e nesse lançamento super legal do CIE. Muito legal. Vamos ouvir o que o pessoal lá na Europa, quais são as impressões deles sobre o CIE Engineer? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. É Cotton. Minha. Vamos lá, vai. Veja só해주 uma Vice- na qual o funcion daциra. Sim. É um... nasigence do CIE Engineer. em 2021, haverá um enorme ganho de tempo. Tudo vai mais fácil, mais rápido e intuitivo. Um desenvolvimento muito importante. Eu acho que nossos clientes vão ser mais rápidos. O potencial de aumentar sua eficiência é enorme. É a interface que vai se adaptar ao utilizador. A total liberdade de modificar seu flux de trabalho e adaptá-lo a sua necessidade para optimizar seu trabalho. V21, para mim, significa limão. Eu acho que a melhor experiência será que o uso de uso é um pouco. Você ganha muito tempo, porque você precisa menos clic. Você ganha muito tempo de ver que o colou, como é designado. A curva é muito fácil. Nós vimos muitas reações, e é sempre uma alegria ver as pessoas vão dizer ah e ah. Eu gostaria que nossos clientes tenham a mesma experiência que nós tínhamos quando testamos essa nova versão. E que eles tiram todos os benefícios que nós achamos que eles vão poder tirar. Eu quero que eles sentirem o quão fácil isso pode ser. Tenham realmente divertido no seu trabalho. Tenham realmente divertido no seu trabalho. Tenham divertido por sua interface. Tenham divertido por sua interface. E se sentir muito emocionada sobre isso. Eu também estou muito emocionada. Isso realmente nos diferenciou de todos os outros softwares no mercado. Isso criou uma base para as coisas no futuro. Para mim, o V21 não é apenas... Intuitivo. Viteza. Bolação da sua vida. Completidade. Personalização. Simple. Phenomenal. Desenvolvimento revolucionário. A versão 21 é apenas o começo. Bem-vindo ao futuro, pessoal. Esse foi o nosso Esquenta. Se você está chegando agora na live, dê um recado muito importante. Quem assistiu essa live até o final, para as pessoas que prestigiam o nosso canal, vão ter um bônus especial, tá? Para quem está interessado no CIA Engineer. Bom, agora com vocês eu chamo aqui a Ilda Sevens, que é a CEO da CIA. Com vocês agora. Bem-vindos. Estou animada para abrir a nossa conferência da CIA hoje. Espero que você esteja ansioso para ver o novo lançamento do CIA e o CIA Autoconverter. A CIA existe há 47 anos e a inovação sempre esteve no centro do que fazemos na CIA. Estamos continuamente inovando em todas as formas possíveis, que também significa na área de facilidade de uso e facilidade de aprendizagem, sem comprometer as infinitas possibilidades de nossas soluções. Essas infinitas possibilidades também trazem um nível de complexidade, porque todos os recursos e funções que você usa em sua disposição, e hoje estou muito orgulhosa de apresentar para vocês o CIA Engineer 21, porque introduz um salto gigante em software de cálculo de estruturas. Fazemos isso através de uma nova revolucionária interface com ergonomia de ponta e personalização sob demanda e ganhos inigualáveis em eficiência. Como chegamos aqui? Você se pergunta. Bem, chegamos aqui junto com os clientes. Quando começamos a trabalhar nesse lançamento há 3 anos, demos uma boa olhada nas mudanças que nossos clientes têm passado ao longo dos anos. Primeiro lugar, um hardware que estamos trabalhando. Isso mudou drasticamente ao longo do tempo. Você se lembra quando nós tínhamos uma caixa enorme em cima, sob as nossas mesas e uma tela gigante em nossas mesas? Não, pequena, mas gigante. Olhe bem para nós agora, com um laptop que podemos mover conosco facilmente e trabalhar onde quisermos. E você vai dizer que nunca usou um dispositivo model para trabalhar, para usar seu trabalho? Ainda assim, todos nós somos consumidores em casa com um smartphone, um tablet, provavelmente alguns wireables conectados. É difícil imaginar que isso não vai impactar as expectativas e as necessidades dos nossos produtos no futuro. E não é só o hardware que mudou. O software mudou com ele. Ele mudou para pequenos aplicativos, fáceis de usar, específico, para um propósito específico. Um aplicativo de cada vez, sincronizando entre o laptop, tablet, smartphone e o wireables. Isso tem um impacto ainda mais significativo nas expectativas dos nossos usuários, porque nós passamos de trabalhar com um computador em nossa mesa para fazer tudo e viver com um smartphone de manhã até a noite com tudo que a gente faz na vida. Essas mudanças têm um impacto drástico na forma como vemos o mundo e o que esperamos dele. E como consequência, eles têm um efeito poderoso na nossa expectativa do software que precisamos usar no dia a dia para fazer o nosso trabalho. Então, como lidamos com esses desafios na CIE? Através da inovação, claro. Inovamos a interface do CIE Engineer em uma revolucionária nova interface que funciona em perfeita harmonia com o engenheiro calculista. Conseguimos menos cliques em quase todas as tarefas e com o CIE Spotlight você instantaneamente encontra as ferramentas e funções que precisa. Isso significa mais tempo para gastar em engenharia e outras coisas que você gosta. É muito mais rápido, mais fácil e divertido para usar. Simples assim. Estou falando de uma transformação total no espaço de trabalho, fornecendo a você o máximo da tela com projeto no centro da tela, sem mais menus desordenados, apenas barras e ferramentas claras ergonômicas com funções essenciais. Que você usa no dia a dia na ponta dos dedos. Isso permitirá que você alcance a máxima produtividade através da personalização sob demanda no seu espaço de trabalho do CIE Engineer. Traga as ferramentas que você mais usa para frente e esconda as que não usa para trás. É o seu espaço de trabalho. Agora, estou muito animada com esse novo lançamento. Como você pode dizer e tenho certeza que você também estará. Por favor, dê o seu feedback depois de aprender mais sobre nosso redefinido, reimaginado, revolucionário CIE Engineer 21. Obrigada. Aproveite a conferência e bem-vindo ao futuro. Bom pessoal, já foi a primeira fala da Ilda. Tem algumas perguntas aqui, vou tentar na medida do possível e respondendo aqui a série de perguntas. O Daniel Sampaio perguntando se essa versão também está disponível para estudantes. Sim, ela não está disponível ainda para ninguém. O lançamento vai ser na semana que vem. Mas os estudantes têm sempre acesso na versão acadêmica, com o documento que prove que você é um estudante para poder aplicar no seu estudo e pesquisa. Você tem direito sim à licença acadêmica, que é a mais completa de todas e vai vir na versão 21 também. Rodrigo, depois, só nota para poder responder, assim que a gente tiver tempo, só para a gente avançar um pouco mais. O Rostênio perguntando se ele dimensiona com o método de Bridge Accelerated Construction. Não sei. Bom, a construção por estágio ele faz, mas isso aí exatamente, se você puder dar uma olhada. É bem específico. Eu acho que o Walter me passou essa pergunta tem cinco minutos. Ah, entendi. Então eu vou dar uma olhada melhor para ver o método para ver se é aplicável. Legal. Professor Renato Bertolino também, presente na nossa live. Obrigado por nos prestigiar. Legal o que mais aqui, queridos mestres. Augusto, falando sobre suporte. Suporte é uma coisa que a gente sempre se orgulha, Augusto. Acho que todos os clientes nossos sempre se orgulham do nosso suporte. SDS2 é uma ferramenta nova que nós estamos trazendo para o Brasil. A gente começou a trazer agora no começo do ano. Mas para todas as soluções, se a gente estiver falhando alguma coisa, a gente sempre busca melhorar. Tá bom? Acho que todos os clientes podem falar. Felipe Carvalho falando que o suporte do CIE é excepcional, dual plan também. É isso. Gente, agora vamos para a próxima que nós vamos falar aqui. A Regiane vai fazer a dublagem aqui da Ana, falando sobre um grande salto em a interface do usuário. Ok? Vamos lá. O Easy Team foi formado há três anos como uma força-tarefa com foco na experiência de usuário. Nosso principal objetivo é tornar o CIE Engineer bem, fácil de usar. Agora, simplificar as coisas em um software como o CIE Engineer não é tão simples. Por isso, abordamos essa tarefa de diferentes ângulos para identificar áreas de melhoria. Realizamos entrevistas com os usuários dentro de uma visão de um trabalho a ser realizado. O que isso significa é que olhamos para o CIE Engineer como um meio para atingir um objetivo. E exploramos o objetivo final em si. O funcional, emocional e a circunstância social de fazer um trabalho. Isso nos deu uma imagem mais clara. Não apenas do que precisávamos para alcançar o contexto do CIE Engineer, mas também como uma ferramenta de engenharia em geral. Identificamos ainda o potencial de saltar, o que significa que não tentaríamos recuperar o que a concorrência faz melhor, mas pensar fora da caixa e mirar em superar o que o mercado atual tem a oferecer e oferecer algo mais inovador. Easy Project foi um projeto de startup enxuta, o que significa que investimos muito mais tempo na abordagem de exploração, verificando interações do design, conversando com usuários em diferentes estágios de produção de projeto. Isso nos permitiu sermos mais flexíveis, buscar pela perfeição e obter o seu feedback em diferentes estágios do processo. Exploramos pontos de melhoria e identificamos prioridades como sendo facilidade de acesso, encontrar as coisas no CIE Engineer, flexibilidade, fazer o CIE Engineer trabalhar para você, e input, estabelecer uma boa fundação onde podemos construir fluxos de trabalho ainda melhores em lançamentos futuros. Então, o que aprendemos e como abordamos nossas descobertas nesse projeto? Em primeiro lugar, observamos que as coisas são difíceis de encontrar no CIE Engineer. O CIE Engineer é um software poderoso e complexo, que resultou em uma interface de usuário complexa, desordenada, onde as coisas são difíceis de encontrar, deixando o modelo 3D em uma pequena parte da tela. Nossa solução para isso foi maximizar o espaço de trabalho e permitir que todos os seus componentes sejam minimizados ou maximizados. Em outras palavras, criamos uma interface de usuário on demand. Também aprendemos que o engenheiro usuário do CIE realiza várias funções e que é comum que os engenheiros pulem de um desses trabalhos para outros, muitas vezes de uma forma interativa. Também descobrimos mais tarde que nossos clientes reiteram, às vezes, ainda mais do que eles pensam. Como resultado, nós elaboramos os conceitos de estações de trabalho que levam o usuário através de diferentes etapas do projeto, como a árvore de serviço costumava, mas com a flexibilidade de facilmente pular de uma etapa de trabalho para a outra e até mesmo executar dois deles ao mesmo tempo, estruturas e cargas, por exemplo, por ter duas barras de ferramentas simultaneamente. Também exploramos o que nosso cliente mais usou e o que quase nunca é usado, aplicando a chamada Regra 80-20. Identificamos o que é usado 80% das vezes, o que é tipicamente uma pequena parte do que o CIE engineer tem a oferecer, e tornamos mais acessível, enquanto permitimos que os itens que raramente são usados fiquem mais escondidos. Ao aplicar esses princípios progressivos de divulgação, simplificamos o CIE engineer para o uso diário, tornando mais acessível aos novos usuários, mantendo seus recursos especializados. A barra de ferramentas de processos, por exemplo, possui apenas um punhado de ferramentas que são utilizadas a maior parte do tempo, enquanto o menu do CIE engineer permite o acesso a todas as ferramentas possíveis. Seguindo o mesmo princípio, o Properties Palette pode mostrar apenas o conjunto básico de propriedades ou o completo. Você decide. Nossa descoberta talvez mais interessante foi que nenhum engenheiro usa o CIE engineer da mesma forma. Todos os engenheiros são diferentes, e todos os projetos são diferentes. Então, uma solução que se encaixe em tudo não existe. É por isso que no CIE engineer 21 você pode personalizar quase tudo. Com grandes mudanças, vem grande frustração. E nossa exploração confirmou que não importa o quão melhor a interface do usuário é ou o quão grandes são os nossos recursos. O fato é que pegamos algo que nossos clientes estão acostumados e mudamos. Entendemos que os usuários precisam de uma rede de segurança. Então, embarcamos em uma tarefa ambiciosa para criar um lugar onde tudo seria descoberto. E nenhum comando deixaria de ser encontrado. O CIE spotlight. Ao contrário da antiga linha de comando, você consegue pesquisar qualquer termo dentro do CIE engineer e ele te dá uma pequena lista de itens relevantes. Ele pode te mostrar onde você pode encontrar a sua busca no menu ou executar o comando ali mesmo. E em seguida, caso o termo de pesquisa não esteja disponível dentro do CIE engineer, o Spotlight vai levá-lo ao Help Help para ajudá-lo ainda mais em sua pesquisa. Também aprendemos que aprender a trabalhar no CIE engineer pode se tornar uma grande jornada. E queríamos tornar essa experiência o mais fácil possível para o lançamento da versão 21. Tanto para os clientes de hoje, quanto para os futuros usuários. Um bom onboarding pode percorrer um longo caminho e é que isso não é exceção. Então, criamos mini treinamentos onboarding dentro do software, que vai levá-lo através da nova interface com fluxos de trabalho simples que você pode aprender e explorar fazendo. Por fim, o CIE engineer tem agora um novo visual mais moderno. O esquema de cores tem melhor ergonomia contra a fadiga, os novos ícones são maiores, melhor definidos e a linguagem de design é mais homogênea. Para ajudar os nossos usuários com essa mudança de linguagem visual, nosso novo sistema, a ferramenta TIP, fornece todas as informações necessárias em cada item para uma ajuda extra. O CIE engineer 21 é novo, fresh e melhorado. É um grande avanço para cada um de vocês. No entanto, a mudança é dolorosa. Significa novo treinamento, mudança de hábito, memória muscular, reconstrução de fluxos de trabalho e não é fácil de superar. Estamos cientes disso. E é por isso que criamos várias características para facilitar essa transição. No entanto, nossa versão é uma curva íngreme que tende a diminuir drasticamente após a primeira semana de uso de um novo produto. O processo se torna mais fácil e divertido à medida que novos hábitos são criados, o que lhe dá a mentalidade certa para desfrutar da nova experiência do usuário ao máximo. Eu gostaria de fechar dizendo, estamos apenas começando. Temos uma plataforma nova para construir novas experiências. Estamos entusiasmados em dar o CIE engineer para você e ouvir o que você tem a dizer. Compartilhar suas experiências conosco e promover novas melhorias juntos. A equipe de design gostaria de agradecer a todos vocês porque, sem o seu feedback, nada disso teria sido possível. Sejam todos bem-vindos. Hoje estarei entrevistando Vladimir Skipomsky, Product Owner e responsável pela nova interface do CIE. Bem-vindo, Vladimir. Olá, Nelly. Pode nos contar um pouco sobre você e sua função dentro da CIE? Certamente. Primeiro, deixe-me lhe dizer que o CIE engineer 21 não é apenas sobre a versão atual 21, mas o desenvolvimento foi realizado nos últimos três anos. Então, me juntei à equipe de desenvolvimento do novo ambiente e produto nos estágios iniciais do desenvolvimento. Naquela época, estavam investigando designs conceituais com design do UX, bem como especialistas internos e alguns de nossos usuários-chave. O UX significa experiência do usuário. E no estágio inicial, nós realmente observamos os clientes e usuários que eles estavam fazendo com o CIE engineer para ver os padrões e os gargalos em fluxo de trabalho. Então, definimos alguns protótipos que estavam mostrando para eles. No primeiro pacote, você não é capaz de abrir um projeto ou trabalhar em tudo como desenvolvimento focado em comportamento em vez de recursos, mas ele tem uma forma mais concreta ao longo do tempo. Começamos também uma consulta regular aos nossos usuários aproximadamente dois anos atrás com um grupo chamado de CIE insiders. Oh, e os insiders. Chamamos de insider program internamente, eu acho. Você pode me contar um pouco mais sobre isso? Claro. O programa Insider não era uma novidade na CIE. Realmente, eu estava acontecendo por alguns anos, mas foi usado principalmente para enviar pesquisas trimestrais e também no nível de engajamento. O nível de engajamento era muito baixo. E vi a necessidade de começar a mostrar o projeto em andamento aos nossos usuários e fizemos com os insiders. Estávamos tendo uma reunião, que era online, é claro, para discutir os recursos e encontrar pontos de dor. Mesmo no estágio inicial do desenvolvimento, eu tenho que admitir que no início, talvez, não fosse tão divertido quanto eles esperariam, sem abrir um projeto. E foi desafiador ver se estávamos realmente indo na direção correta, mas, na verdade, fizemos alguns testes de usabilidade e levaram muito tempo, na verdade. E com o tempo, ficou melhor. Nos últimos seis meses, também fomos capazes de lançar o beta. O programa beta, mas 70 de engenheiros externos selecionados de toda a Europa tiveram a oportunidade de experimentar o beta e receberam uma grande quantidade de feedbacks positivos e também 70 sugestões e melhorias. Felizmente, a maioria das sugestões de melhorias são muitas vezes duplicadas, porque muitas pessoas veem as coisas semelhantes de uma maneira semelhante, mas isso realmente verificou e mostrou que estava no caminho correto. Estava feliz com as atitudes que foram mais positivas para guiar-nos ao longo desse programa beta. E acho que os pontos de dor que nós investigamos fomos capazes de corrigir até agora. O desafio do projeto, para mim, pessoalmente, certamente foi a comunicação, porque tantas partes interessadas, desafio para garantir que as partes não estão magoadas e estão felizes. Tivemos o projeto mais investigado para desenvolver a nova interface, o projeto da minha carreira, e combinava, na verdade, campos como pesquisadores, designers, o X, que são basicamente artistas, a tecnologia e, é claro, usuários diversos de muitos países diferentes, e também diversas formações de engenharia. A pesquisa foi necessária para nos manter no caminho certo e para obter um produto utilizável. No final, os designers de interface são artistas, e, é claro, suas paixões e pontos de vista nem sempre são compreendidos por desenvolvedores. Esse foi o desafio para mim. Eu estava realmente em nenhum desses grupos e me senti como um marketing para manter a equipe trabalhando em conjunto. E se agora você olhar para o projeto que vamos lançar, qual a sua funcionalidade favorita da nova interface? Para mim, o C Spotlight. É difícil imaginar que esse foi realmente um dos primeiros componentes que construímos com um protótipo, e ainda vejo algum potencial lá. No entanto, eu acho que uma ótima ferramenta para qualquer coisa, para editar e configurar, acho também que é um tema muito importante ligado ao Spotlight, é que rapidamente aprendi a usar atalhos que podem ser atribuídos também no Spotlight. O Spotlight está me ajudando quando estou perdido também. Torna o meu trabalho muito mais produtivo quando estou fazendo alguma modelagem ou investigação. E agora com o lançamento da versão 21, qual seria a sua mensagem para os participantes dessa conferência? A mensagem seria um novo ambiente e inteiramente diferente do antigo. Mas não tenha medo. Espero que todos vocês serão capazes de encontrar suas belezas para, por exemplo, no conjunto inteiramente novo de ícones e o projeto geral dos componentes. também desejo que todos percebam que eles podem realmente trabalhar mais rápido e ser mais produtivos no novo ambiente e de que qualquer outro software de engenharia de estruturas. E não é apenas sobre olhar e sentir, mas tomamos também um grande cuidado com a eficiência. E Vladimir, se você fosse descrever a versão 21 do seu engenheiro em uma palavra, qual seria? Apenas uma palavra? Sim, isso vai ser uma revolução, eu acho. E agora a última pergunta. Vamos lançar a versão 21. O que você vai fazer depois disso? Primeiramente, realmente toda a versão foi feita como correr uma maratona, uma longa. E como correr de uma maratona, faria depois de terminar uma maratona. Acho que muitas pessoas envolvidas no trabalho há muitos meses sem qualquer feriado. E agora realmente é hora de esticar as pernas e ir devagar. Mas só por um tempo. Afinal, esse é apenas o princípio. Muito obrigado, Vladimir, pela dedicação, pela entrevista e, claro, pela versão 21 que vamos lançar. Obrigada também a todo o time que trabalhou nesse projeto. e agora vamos voltar para o estúdio. Bom, estamos de volta então aqui ao estúdio. Quem acabou de falar foi o Vladimir Pribransky, ele é Product Leader. Rodrigo, tem algumas perguntas aqui, acho que a gente passa rapidamente por algumas delas. falando justamente sobre o escopo de dimensionamento do SIA. Tiago Araújo perguntando se o SIA faz blocos de coroamento de estacas com qualquer geometria, qual método. Eu disse que é um gargalo do escritório dele lá. Bom, o SIA tem a capacidade de você fazer simulações de basicamente qualquer coisa relacionada a elementos finitos. então você tem a possibilidade de modelar isso biela tirante ou modelar com palacas espessas. Tem várias metodologias de você modelar isso em elementos finitos. E a partir da obtenção dos resultados de elementos finitos você também dentro do SIA você tem possibilidade de integrar essa sua modelagem digamos de forma mais automatizada. Você pode exportar as informações para um Excel e ter linkar isso com uma planilha já sua existente. Ou então você tem a possibilidade também de programar o próprio SIA para que ele faça os cálculos que você precisa. Então isso é um dos conceitos do SIA que é a possibilidade de customização dele. Vocês vão ver daqui a pouco que a possibilidade de customização para a interface foi altamente expandida. Você vai ter muitas opções agora. Vai fazer do jeito que você quiser. Mas tem outras opções mais questões de customização como por exemplo as verificações de cálculo de elementos finitos. Ok. Uma pergunta do Gilberto Geller também se nessa versão já está contemplando o concreto protendido pela NBR 6118. Ainda a gente não está com a implementação da NBR para concreto protendido mas a gente tem novidades que é o protendido agora já migrou para a versão 64 bits do SIA. Então você tem um cálculo mais além do cálculo anterior que você tinha você já tem um cálculo novo baseado no Eurocode com uma tecnologia mais moderna que é 64 bits e uma outra forma de tecnologia até de programação do cálculo que vai torná-lo mais rápido e com mais opções também. No caso na versão 21. perfeito é claro que uma solução tão flexível quanto o SIA ele permite programação também então tem clientes que conseguem fazer até verificação de consolo de elementos pré-moldados por exemplo então você consegue fazer bastante coisa tem uma série de outras perguntas do Danube também mas vamos falar primeiro sobre ele pergunta sobre configurações etc vamos dar uma olhada primeiro no que a Nelly Deckers que é diretora de produto e design ela vai falar sobre o novo SIA Engineer super powered super easy vamos assistir ela e a gente volta nas perguntas Bem-vindos Bem-vindos ao momento que eu aguardava ansiosa durante os últimos três anos não acontece muitas vezes na sua vida a oportunidade de poder fazer parte de algo revolucionário então estou muito orgulhosa de estar aqui hoje para apresentar nosso novo lançamento o SIA Engineer versão 21 o slogan da nova versão é super poderoso super fácil super poderoso está se referindo a toda a potência dentro do SIA Engineer aqui na SIA estamos desenvolvendo o software há mais de 40 anos o que resultou em todas as possibilidades que temos hoje todas as funcionalidades que você conhece de versões anteriores ainda estão disponíveis nesta versão então com essa nova versão você não perderá funcionalidades ou possibilidades de calcular estruturas especiais pelo contrário tudo fica mais fácil nesta versão 21 porque o nosso slogan é super poderoso super fácil super fácil e este era o principal objetivo do SIA Engineer versão 21 e também a razão pela qual a versão 21 se destaca de todas as versões anteriores do nosso software uma versão onde a facilidade de uso prevalece onde a eficiência toma conta e onde o software se torna um prazer para trabalhar então bem-vindos a esta nova geração do SIA Engineer especialmente para esta versão pela primeira vez na história do SIA começamos a trabalhar com a equipe de design uma equipe especializada em usabilidade e design de software a primeira coisa que você vai notar é o novo design bonito do SIA Engineer isso não foi desenvolvido por engenheiros mas por uma nova equipe de design dentro da nossa empresa no entanto a equipe tem duas especialidades UX e UI UI aqui significa interface do usuário isso se refere a este belo design mas talvez você pense que UX é ainda mais importante porque significa facilidade de uso do nosso software e nossa equipe de design fez tudo o que pôde para tornar o software fácil de usar e agora os resultados de todo esse trabalho árduo que tentarei resumir em três pilares principais o primeiro é a eficiência inigualável o segundo ergonomia de ponta e por último mas certamente não menos importante é a personalização sob demanda deixe-me começar com eficiência inigualável acho que a maioria das pessoas que estão familiarizadas com nossas versões mais antigas concordarão que nem sempre foi fácil encontrar uma função para inserir ou mudar ou executar algo no CININIR aumentar essa facilidade de uso e eficiência foi uma das chamadas dessa nova interface e a equipe de design não economizou nenhum esforço para investigar e depois melhorar isso em todas as áreas a nova interface de usuário do CININIR funciona perfeitamente em harmonia com o que você como engenheiro precisa isso resulta em menos cliques para cada tarefa e você faz portanto mais tempo para e você tem mais tempo para gastar no trabalho real de engenharia também demos uma olhada mais de perto nas milhas que o mouse percorre o que são essas milhas que o mouse percorre as milhas que o mouse percorre são as distâncias que seu mouse percorre na tela então se todos os menus estão espalhados de uma forma ineficiente o seu mouse viaja uma distância maior muitas milhas o número alto de milhas significa em geral perda de tempo e também dificuldade para encontrar funcionalidades subindo e descendo da tela então em geral essa ineficiência pode ser expressa tanto em tempo quanto em pixels e como você pode ver aqui reduzimos nossa maioria de milhas em 1.4 vezes quando começamos a modelar e 1.7 vezes quando começamos a pesquisar recursos que você usa menos o maior ganho no entanto vem do uso do C Spotline 8.4 vezes menos cliques usando para encontrar algo dentro do C Engineer para mim este também é um dos maiores ganhos de eficiência do Cia o C Spotlight você entra com o termo de pesquisa ele é automaticamente preenchido na barra de pesquisa e em seguida o Spotlight também mostra onde você pode encontrar uma função na nova interface de usuário claro você também tem a opção de simplesmente pressionar entre e em seguida executar uma função diretamente do C Spotlight e também testamos isso com novos usuários descobrimos que o Spotlight juntamente com todas as outras opções de facilidade de uso novos usuários economizarão até 75% do tempo para aprender a nova interface então apenas em um quarto do tempo comparado com o C Engineer 20 você pode aprender como trabalhar com o C Engineer 21 e quando você se acostumar com isso você logo vai pensar como você pode ter trabalhado sem o C Spotlight no passado o segundo pilar é ergonomia de ponta no passado muitas vezes ouvimos de clientes que softwares de engenharia de estruturas em geral trazem uma impressão bastante esmagadora com centenas de ícones e menus diferentes espalhados pela tela por causa dessa grande quantidade de informações além disso as ferramentas e funções mais usadas eram difíceis ou às vezes até impossíveis de encontrar essa é uma das coisas em que trabalhamos muito duro para a versão 21 e como você pode ver uma transformação total do espaço de trabalho fornece um uso máximo de tela com o projeto tomando o centro do palco para que você possa focar se concentrar no que realmente é importante nosso foco principal para essa nova interface de usuário é uma facilidade única de uso do modelo no centro temos quase 100% da tela disponível para o seu modelo em comparação com cerca de 58% antes isso significa 50% mais do seu modelo na tela enquanto todas as funções ainda estão muito próximas nessa nova interface seu modelo fica no centro e menos um é necessário e agora eu venho para o último pilar chamado de personalização sob demanda o aumento da produtividade também foi uma das principais características dessa nova interface sabemos que todas as funcionalidades do programa são sempre mostradas no entanto há muitos deles assim o fluxo de trabalho não foi otimizado e não foi aplicado aos fluxos de trabalhos mais típicos para um projeto pradão esse também foi um dos nossos principais pontos de foco para a versão 21 queríamos garantir que não só tenhamos um design único mas também um software otimizado para as necessidades de nossos clientes otimizados para as necessidades do engenheiro as funções mais usadas aparecem automaticamente na frente estes podem ser encontrados em uma roda na parte inferior chamada barra de ferramentas de processo e aqui você pode alternar entre todas as diferentes opções no meio da ferramenta de processo você pode iniciar um cálculo simplesmente clicando nele se você não encontrar nossa placa de processo organizado de uma maneira ideal não há problema algum você pode organizar tudo do jeito que quiser você quer ter forças internas e verificações de aço em concreto no mesmo menu não há problema você pode escolher isso você mesmo e adicionando algo a isso o trabalho da ferramenta de processo não poderia ser mais fácil você só arrasta para lá dessa forma o engenheiro pode ajustar os fluxos de trabalho que quiser e da forma como ele quer e também introduzimos o mesmo método de flexibilidade com relação aos atalhos que também são muito fáceis de ajustar claro queremos torná-lo o mais fácil possível e temos olhado para as funções mais utilizadas por nossos clientes e essas são as padrão então não há necessidade de personalizar tudo estamos convencidos de que nossa configuração básica já atenderá as suas necessidades mas claro sinta-se livre para ajustar tudo a sua preferência essa é a versão 21 como dito antes muito trabalho estudos preliminares e fases de testes foram feitos a frente e durante o desenvolvimento dessa nova interface pessoalmente acho que é a versão mais bonita de um software de engenharia estrutural que eu já vi estou extremamente entusiasmada e honestamente depois de testar a versão 21 meu entusiasmo só aumentou porque como explicado não é apenas o aspecto visual que se destaca nessa versão mas também a eficiência do seu processo de trabalho aumentará muito rapidamente devido ao uso do C-Spotlight e da personalização da interface para as suas necessidades e desejos e o uso de tela cheia recomendo que você mesmo teste todos os feedbacks são muito bem-vindos pois nosso objetivo é naturalmente apenas melhorar ainda mais no futuro e o feedback que recebemos será levado em conta ao máximo possível para versões futuras obrigado por sua atenção e se divirta com a versão 21 com a nova interface bem-vindo ao futuro Olá estou muito orgulhoso de apresentar a vocês hoje a nova interface revolucionária do CINV-INR21 a primeira coisa que você vai notar é a área de trabalho muito maior e o display gráfico 3D que ocupa a maior parte da sua tela temos novos componentes mas também componentes melhorados no total temos oito componentes principais o display gráfico 3D o painel de entrada a barra de ferramentas de processos o menu principal o CIS Spotlight a barra de status o painel de propriedades a barra de visualização e o cubo de navegação agora vamos mergulhar e ver os primeiros novos componentes a primeira coisa que você vai notar é o painel de entrada e o painel de entrada como o nome diz você irá inserir coisas no seu modelo com ele de um elemento estrutural como a viga ou uma laje e também inserir cargas observe aqui os ícones novos e melhorados nós fizemos um esforço substancial para repensar todos os ícones com o propósito de simplificá-los e usando esquemas de cores e subelementos nós os fizemos mais fáceis e intuitivos para entender o que cada ícone faz o painel de entrada é dividido em estações de trabalho você pode ter todas eles visíveis como nós fizemos aqui ou você pode selecionar por exemplo a estação de trabalho de cargas e por isso você verá informações relevantes para inserir cargas você também pode mudar a estação de trabalho da estrutura e verá todos os elementos estruturais que você pode inserir em seu modelo desnecessário dizer que você pode mudar o painel de entrada você pode ancorá-lo você também pode escolher mostrar cabeçalhos das categorias que vai mostrar os nomes vamos agora para o próximo componente que é intimamente ligado ao painel de entrada esse é o menu principal que está localizado no canto superior esquerdo da tela no menu principal você encontrará de volta todos os itens relacionados à ação isso vai de um conjunto de ferramentas para resultados para cálculo para visualização de configurações e as bibliotecas e os menus de ajuda agora vamos ver o C-Spotline que está no meio do superior da tela o C-Spotline você verá para lançar um comando ou simplesmente procurá-lo como funciona você simplesmente digite o nome do comando que você quer você pode lançá-lo a partir daqui você pode escolher a função me mostre e ele vai mostrar no menu principal isso não é tudo você também pode alterar os atalhos dos seus comandos simplesmente apontando para a direita do seu comando e definindo um atalho mas isso não é tudo que o Spotlight pode fazer ele também pode guiá-lo através de diferentes etapas quando estiver lançando um comando por exemplo inserir uma viga você pode usar o Spotlight para inserir a coordenada ou também desenhar uma polilinha uma linha reta um arco circular por exemplo agora vamos para a barra de ferramentas de processo está localizado no lado inferior esquerdo da tela aqui começa a personalização do seu CINGENY mas não é onde termina a barra de ferramentas é completamente personalizável para cada usário então você pode ver aqui que você tem vários ícones para diferentes estações de trabalho como resultados aço concreto relatórios estrutura e todos os comandos dentro ou para você personalizar com base em suas necessidades agora como personalizar a sua base de ferramentas de processo vou te mostrar primeiro localize o comando que você quer no menu ou no Spotlight você pode pesquisar por exemplo para o seu comando e simplesmente arrastá-lo e soltá-lo na estação de trabalho que você quer e se quisermos remover um comando é tão fácil quanto colocá-lo você pode simplesmente arrastar e soltar outra característica legal é por poder ter duas estações de trabalho ao mesmo tempo isso permite você vá da verificação ao resultado a verificação de aço por exemplo como fazer é fácil seleciona a primeira estação de trabalho desejada em seguida pressione o botão Ctrl pressione a segunda estação de trabalho o botão calcular também está localizado em meio da barra de processos permite localizar rapidamente e começar o cálculo do seu projeto vamos para o próximo componente que é a barra de status que está localizada no canto superior direito da tela primeira coisa da barra de status são os casos de carga aqui você pode ver a linha de todos os seus casos de cargas e também você pode passar por eles um por um e você pode modificá-los se necessário em seguida temos as opções de ancoragem seu sistema de coordenadas suas unidades suas unidades de comprimento você também pode alterar o anexo nacional ou a norma sua barra de status pode alterar a escala também temos dois novos recursos na barra de status que são atualização automática e o modo de grid atualização automática redesenha automaticamente os resultados da estrutura quando você altera a tabela de propriedades por exemplo mudando de forças normais para momentos fletores isso vai economizar vários cliques e é importante bastante tempo por padrão esse recurso é desligado para você ou ativo manualmente o modo de grid ligará e desligará o modo de linhas de grid com esse modo de edição ligado podemos editar o grid de linha existente e com o modo de edição desligado só podemos usar o grid como pontos de decoragem para definir a nossa estrutura o próximo componente é o painel de propriedades o painel de propriedades é conhecido pela maioria de nós da versão anterior do Cine Engineering mas não conseguimos encontrar uma maneira de torná-lo mais poderoso e mais importante e mais fácil de usar a primeira melhoria é a opção de filtro que agora se chama de seleção expandida isso permite que você faça uma seleção de vários elementos com base em vários critérios que você define é muito fácil de usar basta selecionar um elemento vá para os critérios que você deseja usar para a seleção por exemplo aqui escolhe a seção transversal clico com o botão direito nele clico em seleção expandida isso seleciona automaticamente todos os elementos com a mesma seção transversal outra característica legal é a capacidade de ver imediatamente quais são os objetos da minha seleção digamos que você tem vários elementos selecionados agora você pode distinguir rapidamente quais são os elementos em sua seleção se você quiser desmarcar o elemento basta arrastar e soltar outra característica legal é a capacidade de ver o que são os elementos relacionados a um único elemento por exemplo se você selecionar uma viga você pode ver imediatamente os elementos relacionados a essa viga você pode ver as cargas que estão aqui e que estão relacionados com essa viga o display gráfico é muito importante assim como a capacidade para mudar rapidamente a visão do nosso modelo isso nos leva a barra de visualização e o cubo de navegação localizado no canto inferior direito da tela aqui você pode acessar rapidamente os parâmetros de exibição para modificar configurações de renderização exibir ou ocultar os suportes e claro ver configurações mais avançadas você também tem um cubo de navegação que lhe permite gerar sua estrutura e mudar os pontos de vista se você quiser aprender a nova interface do usuário CINGENY e se você é um usuário novo no CINGENY nós fizemos fácil para você aprender o CINGENY nós construímos diretamente no CINGENY um programa on-board que lhe ensinará o software em apenas 6 minutos tudo que você tem que fazer é ir para o menu de ajuda iniciar o tutorial integrado temos atualmente dois tutoriais integrados um para concreto e outro para aço mas vamos mais tarde expandir e ter uma lista maior eu vou para o tutorial do aço integrado e isso vai abrir um novo projeto agora com esse novo projeto aberto tudo o que você precisa basta seguir os passos dos tutoriais e ele vai ligar você através da interface explicar-lhe o que cada comando faz essa foi a visão geral rápida da nova interface do CINGENY eu realmente espero que você goste tanto quanto nós gostamos de fazê-lo para você esteja preparado para ter uma maior eficiência e aproveite o CINGENY super poderoso super fácil obrigado bom pessoal esse foi o Yad El Alam trabalhando na nova versão do CINGENY 21 nós temos aqui algumas perguntas acho que é um bom tempo agora para a gente poder passar por elas o Danubi o professor Danubi perguntando para o Rodrigo como é que ficou a atualização das janelas de resultados do CIA para mudar de um diagrama de cortante para um de momento por exemplo teve alguma melhoria essa é a pergunta dele a janela em si ela vai funcionar pela janela de propriedades como nas versões antigas anteriores mas a grande evolução dessas janelas de resultados de verificações e tudo mais é que elas estão todas agrupadas naquela ferramenta de processos que fica ali no canto inferior direito então você pode ter uma barra de verificação ou uma barra de resultados ao mesmo tempo na tela e ficar migrando de uma para a outra sem precisar sair da tela entrar em outra tela e aí pedir o resultado não tanto que também tem um novo uma nova forma de você apresentar o resultado que é a atualização automática se você ativar a atualização automática você mudou do cortante para o fletor automaticamente já mostra todos os resultados que estão lá graficamente então acho que a grande evolução é essa você pode você não precisa ficar migrando de janelas para apresentar os resultados ou pular para as verificações ou ir para as cargas está tudo à sua mão ao mesmo tempo nesse novo ambiente do Cia legal ele tem também outra questão saber se é possível fazer as configurações das flechas limites para grupos de barras ou barras individuais mesmo essa é uma função que existe no Eurocode por exemplo mas por enquanto na norma brasileira ainda não foi integrado na verdade até o cálculo em si é bem simples mas o que a gente precisa mesmo é alterar a interface do Cia para aceitar isso para NBR que por enquanto ainda não foi alterado assim que a gente tiver essa alteração a gente vai conseguir implementar esse recurso legal a gente está sempre expandindo as possibilidades dentro da norma brasileira é um trabalho sem fim a gente está sempre melhorando e expandindo tem uma outra questão aqui professor Marcos Souza grande live muito obrigado professor Tiago Araújo qual que é o melhor jeito de fazer uma migração do TQS para o Cia tem algum comparativo de resultados entre ambos consigo uma produtividade de lançamento modelagem análise dimensionamento e detalhamento agora Tiago acho que os dois softwares são muito competentes em seus campos de aplicação então acho que são filosofias diferentes entre o software é como comparar algo que é incomparável são duas soluções bem diferentes você pergunta na parte de modelagem o Cia é extremamente rápido para modelar com uma diferença e acho que é aí que ficam as diferenças ele é muito flexível você pode modelar qualquer coisa ele é um software multimaterial você mistura concreto com aço vigas curvas cascas placas quer dizer é uma outra é uma outra filosofia de trabalho eu diria que é um outro escopo de aplicação então não sei de repente a questão não seja migrado o TQS para o Cia Engineer mas continuar usando o TQS naquilo que ele é bom no seu escritório se você tem um processo que está muito bem implementado continue usando o TQS é um software excelente para aquelas questões que você tem alguma limitação no TQS aí sim o Cia pode ser a melhor ferramenta disponível para você primeiro porque ela apoia totalmente um fluxo de trabalho BIM então é possível você trocar informações a gente está expandindo inclusive possibilidades de trocar informação entre outros softwares com o formato neutro que é o SAF Structural Analysis Format então uma iniciativa do grupo Nemechec tem várias outras empresas de software adotando uma coisa que eu não conversei ainda com a TQS se eu não me engano a AutoQI também o Iberic já está adotando esse padrão alguma coisa sei que está avançando então acho que o mundo é esse Tiago de você realmente escolher a ferramenta certa para aquilo que você precisa fazer não existe uma unanimidade vou trocar essa por aquela de repente a melhor solução é a combinação delas ok é até só complementando acho que foi a Ana que disse ou a Nelly não me lembro agora que não existe todo engenheiro é diferente todo projeto é diferente e não existe uma ferramenta que faça tudo então é bem por aí importante é que ela consiga se comunicar muito bem uma com a outra é isso aí bom outra pergunta aqui do Daniel Sampaio houve alguma atualização melhoria no que tange a detalhamento de estruturas metálicas tem algumas funcionalidades bom pode falar o SIA já tem umas funcionalidades muito interessantes que é você pode gerar cortes vistas e várias coisas em relação ao teu modelo de estrutura metálica dentro do SIA você consegue tirar um projeto básico com muita eficiência dele e com um nível de qualidade bem alto mas novamente o que o Júlio já mencionou aqui é a questão da comunicação do SIA ele ser um software BIM até homologado BIM então você tem a capacidade dentro do SIA de ter um modelo de análise e também ter o modelo estrutural o modelo de formas da estrutura metálica e esse modelo corrigido com todo mundo no posicionamento correto você pode enviar isso para um software de detalhamento e aproveitar muito do seu modelo já lá dentro do software de detalhamento você não vai sair do zero do software de detalhamento você já vai aproveitar todas aquelas informações que vieram do SIA então você já vai ter digamos você vai economizar um tempo muito grande ali no teu software de detalhamento legal outra pergunta do Daniel Sampaio é possível inserir perfis de solo ou então uma resistência para dimensionar as fundações? O SIA tem na versão expert dele ele tem um sistema de interação solo-estrutura onde você pode posicionar os perfis de sondagem num plano na verdade num plano não dependendo da quantidade de perfis ele até faz a conformação do solo para você toda a linha do solo como é a conformação dele de acordo com esses perfis e lançando esses perfis ele automaticamente calcula para você quais são as molas de solo que estão sendo aplicadas por exemplo num radier ou numa placa qualquer que esteja ali enterrada no solo então ele tem toda uma funcionalidade de interação solo-estrutura já implementada legal outra pergunta aqui do Thiago Araújo todas as verificações de concreto da NBR R6118 estão implementadas? pilares, vigas, lajes, blocos regras de detalhamento etc a mesma pergunta talvez aqui exista uma certa confusão com o TQS porque o escopo de aplicação do TQS é análise, dimensionamento e detalhamento o C-Engineer é um software de análise e dimensionamento se você precisar do detalhamento você precisa do Alplan Engineering que faz todo o detalhamento das armaduras em 3D com o BIM no LOD 400 quer dizer você pode extrair informação do modelo e mandar para uma máquina para fazer a produção com precisão absoluta então acho que essa é a diferença principal entre os dois eu sempre costumo dizer que todas é uma palavra muito forte a gente tem continuamente expandindo as verificações de dimensionamento pela NBR R6118 assim como a 8800 a 14762 a gente tem todas as normas para concreto e para aço dentro do Cia o que é um trabalho enorme para você manter e continuar expandindo esse é o trabalho que a gente faz aqui no Brasil para manter sempre ele atualizado a gente tem diversos clientes que fazem o dimensionamento de pilares vigas lajes blocos assim é possível utilizar o Cia para diria principais necessidades que um engenheiro calculista tem no dimensionamento mas realmente o objetivo dele não é fazer o detalhamento para construção é para análise e dimensionamento se quiser complementar alguma coisa a gente está sempre fazendo realmente esse trabalho de desenvolvimento trazer cada vez mais e mais para dentro do CINGENI das novas brasileiras o último grande lançamento foi as estruturas mistas que a gente fez e a gente está em pleno desenvolvimento de novos cálculos que em breve vocês devem começar a ver apresentações nossas e tudo mais legal tá bom gente vamos para a próxima depois a gente volta aqui nas perguntas vamos falar um pouco sobre o testemunho do cliente que é um testemunho do Matthew Burton ele é da Icon Icon uma das maiores empresas de engenharia do mundo que eles usam Júlio só te cortando sem querer nessa entrevista é possível ver um pouco da gama de projetos que o CINGENI atende para aquela pergunta perfeito vamos passar aqui até mais então daqui a pouco a gente volta aqui do estúdio bem-vindo ao nosso estúdio hoje o bate-papo é com o Matthew Burton da Icon Matthew Burton é o beta tester para o V21 bem-vindo pode nos contar um pouco mais sobre você e sua empresa sim com certeza eu sou Matthew Burton como você disse eu sou engenheiro estrutural na Icon e eu sou beta tester da V21 a Icon é uma consultoria multidisciplinar e multinacional mas o ramo da família da Icon está nas estruturas e é onde eu me coloco na engenharia obrigado há quanto tempo você trabalha com o CIA engineer e no que você usa ele bem estou na Icon há 13 anos e eu tenho usado o CIA por todos esses anos eu usei o CIA engineer em vários projetos como escolas depósitos aeroportos estádios pavilhões provavelmente é mais fácil apenas dizer em um monte de projetos legal obrigado e sobre o CIA engineer e sobre o CIA engineer você teve a oportunidade de fazer parte do nosso grupo de beta tester para essa nova emocionante versão do CIA engineer 21 você pode nos contar um pouco mais sobre a sua experiência com o CIA engineer 21 e qual a sua impressão minhas primeiras impressões são sobre o CIA 21 então a nova interface do usuário do CIA 21 está no meu radar há alguns anos e se há uma reclamação que eu vi falar sobre o CIA ao longo dos anos que também é algo positivo é que ele tem várias maneiras de abordar a análise dentro dele então para mim isso é positivo porque eu posso aplicar em toda a amplitude de projetos que mencionei mas isso significa que você tem a possibilidade de dois geros semelhantes fazerem coisas diferentes no CIA minha impressão no 21 além da óbvia revisão que vai ser realmente muito produtivo a maneira como abordamos a análise vai ser diferenciada a barra de pesquisa você não vai precisar procurar as funções que quer e sim trabalhar na barra de busca de uma forma consistente e lógica é uma maneira diferente de trabalhar e acho que vai ser uma metodologia de análise muito mais eficiente como consistente quais são para você os principais destaques ou os destaques que você encontrou achou mais desejável do novo lançamento da nova interface os principais destaques para a nova interface são bem isso vai ser o CIA Spotlight a barra de busca porque é por causa da consistência acho que é mais porque assim que eu gosto de trabalhar mas também gosto da capacidade de personalizar os atalhos em vez de passar pela ferramenta se é algo que eu tenho que fazer 100 vezes que eu apenas vá para elas todas as vezes e quais são os principais benefícios que você experimentou os principais benefícios na 21 então eu vou dizer que é essa barra de busca eu nunca gostei do jeito de você procurar as coisas como faixas de média em concreto você não iria encontrá-las em uma análise mas agora eu estou procurando por faixa de média e eu posso escrever o que eu quiser na busca e é isso em termos de engenharia eu vou encontrá-la de forma mais consistente e remover qualquer dependência que eu precisa estar olhando a área certa para encontrar algo vai manter as coisas versáteis quando eu procurar algo me dá a lista completa de possibilidades e opções para conduzir a análise sem ter que tropeçar buscando isso a interface nova do CIN de NIA21 superou suas expectativas e como? minhas expectativas sobre o CIE21 era um dos primeiros a falar sobre mudar a interface do usuário em 2018 então minhas expectativas já são em linha com o que eu estou dizendo mas é uma grande evolução e oferece um monte de OBNCIF para quem quiser gastar um tempo nele então acho que aqueles que não estão esperando por isso realmente vão achar extraordinário obrigado você recomendaria o CIN de NIA21 e por que? eu recomendaria o CIN de NIA21 para usuários de longo prazo que querem gastar um pouco mais de tempo no projeto e menos nas configurações das coisas e novos usuários e gerações que foram trazidas para interfaces de usuários altamente visuais e programação com pesquisa simples para eles e eu acho que isso vai ser realmente familiar ok estamos chegando no final do bate-papo tem alguma outra coisa que você gostaria de compartilhar conosco? bom não tenho nada em minha mente agora boa sorte no lançamento ansiosos para vê-lo em uso e ver como as pessoas vão utilizá-lo obrigado Matthew pelo seu tempo obrigado essa foi a conversa com o Matthew para maiores informações visite nosso website ou baixe o tryout para essa espetacular versão V21 olá a todos estou animada para apresentar os vencedores da pesquisa desse ano realizada com os clientes em primeiro lugar com 37% dos votos está a opção da restrição do complemento total da flambagem lateral com torção quando inserir restrições de flambagem lateral com torção para aço alumínio madeira estruturas mistas você agora encontrará a opção de ativar todo o comprimento dos elementos na visão 3D um ícone com essa restrição com duas setas será mostrado como você pode ver atrás de mim do lado da verificação os efeitos da flambagem lateral com torção serão ignorados e uma mensagem será exibida afirmando que a verificação será ignorada porque os elementos estão apoiados ao longo de sua extensão completa o segundo lugar com 34% dos votos é a possibilidade de exibir apenas valores selecionados em uma tabela de resultados com vários componentes a opção existia no antigo ambiente de pós-processamento e agora foi totalmente migrada a seu pedido ele permite reduzir o tamanho de suas tabelas na janela de visualização e no engineer report exibindo apenas os componentes que você está interessado basta escolher por componentes e os valores e selecionar os componentes que deseja exibir as tabelas na pré-visualização e no engineer report serão adaptadas em conformidade finalmente o terceiro e último item diz respeito aos nossos usuários de concreto com pouco menos de 30% dos votos a saída detalhada do dimensionamento de pilares agora contará com informações sobre a esbeltez e o cálculo das forças de dimensionamento do estado limite e último ao abrir a saída detalhada para um pilar sob compressão você encontrará uma tabela exibindo a esbeltez e excentricidade usadas para explicar os efeitos de segunda ordem dessa forma você sabe exatamente como as forças no pilares em estado limite e último foram determinadas mais detalhes sobre esses três itens serão dados durante os próximos webinários sobre os novos desenvolvimentos então fique ligado se você quiser saber mais muito bem pessoal a gente está dentro do nosso cronograma bem no script está indo muito bem a gente pode abrindo as perguntas se vocês tiverem qualquer pergunta por favor coloquem aí no chat se você pegou a live pelo meio lembre-se que no final a gente vai ter um bônus especial para quem está acompanhando os nossos conteúdos então mesmo que você esteja assistindo depois essa live a gente vai deixar por um curto período de tempo essa condição especial então acompanhe porque os primeiros sempre bebem água fresca vamos continuar vamos continuar aqui nas perguntas Rodrigo tem uma questão aqui eu respondo o Carlos Alberto Medeiros perguntando se hoje teremos novidades do Cia para desenvolvimento de projetos estruturais em BIM BIM faz parte do nosso DNA Carlos a gente apoia o fluxo de trabalho BIM talvez da forma mais competente entre todas as ferramentas de cálculo de estruturas então a gente é certificado pela Build Smart para importação e exportação desde 1900 bolinha não lembro mais de quanto tempo mas a gente realmente é pioneiro em projetos de estruturas com BIM outra pergunta o Tiago o Gustavo responde aqui o Tiago de nada pelas respostas ok gostaria de saber como ficou o tempo José Conte gostaria de saber como ficou o tempo de processamento dos cálculos em relação a versão 20 e também com relação ao processamento gráfico 3D Rodrigo bom em relação ao processamento desde o ano passado todo o sistema da Cia está migrando para a versão 64 bits que por ser 64 bits já permite uma maior velocidade de processamento então ano passado a versão 64 bits já era digamos a nossa versão padrão que a grande maioria dos usuários iria utilizar e na versão 21 isso se confirma mais ainda a gente novamente está migrando informações da 32 bits para 64 bits a gente vai ter um vídeo falando um pouco sobre isso logo mais mas a gente está fazendo toda essa migração para justamente possibilitar que o usuário tenha o maior poder de processamento em relação ao processamento gráfico em relação à versão passada não mudou tanto se a gente olhar as necessidades do software que a gente pegar as necessidades padrões do software o requeriment do software a gente não vê grandes mudanças o que você usava para rodar o Cia 20 vai rodar o Cia 21 mas claro que quanto mais processador quanto mais clock do processador tudo isso aumenta o desempenho dos processamentos do Cia acho que é isso bom Daniel Ferraz aqui também falando mais espaço para o que interessa menos tools que raramente utilizamos pulindo a tela é sobre isso que a versão 21 é mais limpa mais fácil de usar legal que mais a mesma pergunta repetida aqui do Davi Castro e o Jorge Lima falando manda pergunta em inglês não Jorge você pode mandar aqui é Brasil mande em português aqui a gente tem uma talvez um diferencial enorme com relação a outras soluções que vem de fora nós estamos há mais de 10 anos no Brasil eu pessoalmente era usuário do Cia Engineer há muito mais de 10 anos e aí quando eles decidiram abrir a filial aqui no Brasil eu fui convidado pelo CIO a abrir o nosso escritório e eu aceitei com muito orgulho justamente por isso por já ter usado a ferramenta e saber como ela é poderosa como ela tem os diferenciais que podem ajudar muito na produtividade de quem calcula estruturas e assim me senti muito orgulhoso de poder trazer essa ferramenta para o Brasil e torná-la disponível para nós com as normas brasileiras a gente faz um trabalho enorme de desenvolvimento das normas brasileiras aqui tem grupos de se você quiser mandar em inglês também a sua pergunta por favor você pode fazer até parte de um grupo que a gente chama de insiders tem usuários aqui do Brasil que gostam de contribuir para ter o CIO melhor eles são brasileiros que fazem parte do grupo de desenvolvimento para ter sempre uma solução melhor então a gente tem muito orgulho de falar português do Brasil e atender as necessidades e quem está nessa terra que precisa tanto de boas ferramentas para aumentar produtividade e aumentar sua eficiência a gente precisa muito disso a gente precisa aumentar os nossos níveis de produtividade para ser mais competitivo no mundo esse é um diferencial de tudo que a gente faz e da localização do CIO para o Brasil entender o que o cliente precisa entender o que o engenheiro necessita no seu dia a dia então é uma preocupação do grupo todo e localizar isso para os mercados então hoje até estava conversando com o Bruno da rótula metalúrgica e ele comentou comigo falou nossa Regiane ter um suporte como o de vocês um apoio e a certeza de que o software vai estar sempre melhorando sempre evoluindo sempre inovando isso foi o que me fez virar cliente de vocês então é muito legal ouvir isso porque essa é a nossa filosofia legal muito bom tem uma questão aqui do Charles Santos também pela primeira vez na vida vi um hype em cima de um software de análise estrutural parabéns pelo investimento aqui no Brasil obrigado Charles para a gente também sabe eu uso Cia bem mais de uma década e eu me lembro quando teve algumas evoluções importantes também quando teve as melhorias no Windows e tal um salto como esse que a gente deu agora eu nunca tinha visto realmente essa preocupação de ter esse hype porque tem que ser divertido para usar também é uma ferramenta que você vai ficar trabalhando 6, 8, 10, 12 horas por dia a gente sabe qual que é a realidade do engenheiro calculista de quem trabalha com estruturas da engenheira que tem que fazer o trabalho e tem que cuidar de multitarefas e muita coisa precisa ser bacana divertido de usar bonito mais prático mais eficiente porque no final o que importa é isso você ser mais produtivo quando você consegue aliar as duas coisas fica muito legal legal o seu comentário Charles gostei essa sensação é nossa também o refresh mesmo Danubio é isso mesmo Marcos show era isso mesmo que queria saber que tinha entendido legal Murilo Damascena falando utiliza o TQS e ocia no meu escritório ambos excelentes aí Murilo muito bom é verdade é verdade Davi Castro quando essa versão estará disponível para estudantes Davi está disponível assim que ele for lançado então a gente sempre tem um apoio essa é uma coisa que eu me orgulho pessoalmente de poder dar apoio à atividade acadêmica então os estudantes vão ter da forma com qualquer licença comercial tem todas as funcionalidades sem limitações você tem todas as funções lá ativadas é claro que por uma questão de termos de uso o que você faz na versão de estudante você não pode abrir em uma versão comercial tem essas questões porque o uso dela realmente é acadêmico é para isso que ela foi feita Danubio as ferramentas que tenho as ferramentas que só tenho na 32 bits como tabela de fundações no motor de processamento antigo já vão estar também na 21 tabela de fundações é tabela de fundações será que ele está falando de entrada de ligações também será que é o teu table inputs será que é isso não sei não dá para ter certeza vamos para a próxima depois a gente responde você Danubio com detalhe Daniel Davi Cássio disseram que o software está disponível assim que tiver licença acadêmica perfeito a partir da semana que vem parabéns pelo trabalho de melhoramento é muito importante demonstra paixão e comprometimento a CIA tem grande potencial com relação como é que é eu pulei aqui potencial com relação aos projetos de estrutura para armazenamento de produtos agrícolas silos principalmente por empregar normas brasileiras é verdade Daniel Ferraz aqui o CIA integra um ótimo processamento de elementos de barra mesmo tendo disponibilizado análise de elementos shell placas inclusive segunda ordem perfeito tá bom eu acho que a gente pode ir para a nossa próxima que é o que é de novo para concreto e aço aí a gente pode falar um pouco mais sobre as normas legal vamos lá para o nosso próximo vídeo então vamos dar uma olhada nas novas funcionalidades nessa versão 21 vamos começar com algumas funcionalidades gerais a versão 21 traz um novo método para o cálculo das propriedades das sessões usando o método de elementos finitos esse método supera uma limitação do método atualmente implementado permite o cálculo do cisalhamento torção e tensões de empenamento para qualquer sessão outra versão incluindo sessões mistas e sessões com grandes aberturas outra nova funcionalidade é a propriedade do grupo de modificação para a combinação do grupo de massa isso permite reduzir a rigidez de uma estrutura ou excluir elementos particulares da análise modal e sísmica em uma maneira fácil e quanto a migração para a versão 64 bits bem na versão 21 é possível entrar e exibir um intervalo de resultados isso é suportado para as reações e todos os resultados de 1D como forças internas cálculo da armadura e também as possíveis verificações opção extremo definido como não permite exibir todos os possíveis resultados em todas as sessões e malhas também está disponível na versão 64 bits em seguida migramos cargas de tráfego para poder gerar cargas de acordo com o padrão de carga definido e pistas de tráfego finalmente o cálculo de estabilidade não linear também está no ambiente de pós-processamento padrão da versão 64 bits isso pode ser interessante de usar para os usuários de andames em particular o que é de novo sobre o aço antes da versão 21 a classe de sessão mais alto ao longo do elemento foi usada como a classe de verificações essa abordagem é muito conservadora como uma posição de classe mais alta nem sempre relevante em 21 você pode optar por usar o fator de utilização este fator será determinado para cada sessão para determinar a classe crítica para o cálculo da flambagem dos elementos a sessão com maior fator de utilização determinará a classe para o cálculo de estabilidade isso permite projetos econômicos economizar material quando você fica em frente de sua concorrência novamente outros recursos que temos são as definições das imperfeições não é mais necessário inserir grupos de flambagem em todos os elementos em seu projeto a fim de levar em conta as imperfeições agora há uma configuração padrão para as imperfeições dentro das configurações de materiais insira imperfeições em todos os elementos de aço mista madeira alumínio e apenas alguns cliques finalmente vamos ver o que é de novo para concreto o foco principal do concreto foi simplificar as coisas em outras palavras estamos lutando por uma solução mais fácil tentamos perceber isso em todos os campos a maior mudança que é imediatamente visível é a única configuração de concreto chega de navegar entre dois menus para geral e armadura todas as configurações agora podem ser encontradas em uma única configuração de concreto aqui há algumas visualizações pré-definidas que possibilita de salvar e usar frequentemente para mentir uma personalização mais fácil em seguida a opção seria um diâmetro de cálculo explícito por camada de armadura a fim de ter uma entrada mais transparente para o diâmetro do projeto isso implica que a área de armadura necessária e calculada independente da relação às entradas fornecidas isso é possível para elementos 1D e 2D como resultado o cálculo em si é significante mais rápido quando apenas a armadura fornecida é alterada outra funcionalidade muito útil é o novo botão de ação editar um modelo de armadura fornecida isso permite você alterar a armadura fornecida definida pelo modelo e salvar alguns cliques para chegar a esse menu na versão 21 também é possível definir diferentes armaduras fornecidas por superfícies de parede incluindo o comprimento de concreto isso permite você inserir armadura assimétrica para elementos de parede o problema comum em versões anteriores foi uma dificuldade para modificar as forças internas a fim de ignorar algum componente ou componentes por exemplo simulação pura unir com ou sem torção essa modificação agora pode ser feita de uma única configuração de concreto então basta escolher qualquer tipo de modificação que você deseja e tenha controle total sobre o que as forças internas são consideradas em ambos os projetos e verificações de um elemento de concreto continuando com as novas funcionalidades vemos que o cálculo da área de aço necessário para elementos 2D os picos onde a armadura necessária é maior do que a máxima armadura permitida e agora será limitada para evitar o uso de uma quantidade real de armadura essa limitação também melhora a representação gráfica a armadura necessária pois não há necessidade específica para fazer uma adaptação na paleta de cores a próxima grande a próxima grande melhoria é o cálculo de armadura por verificação para vigas e pilares essa funcionalidade permite que você calcule automaticamente o valor econômico de armaduras necessárias em vigas e pilares para verificar rapidamente a estrutura com a quantidade realística de armadura isso implica que nenhuma alteração manual a armadura calculada precisa ser feita para as verificações no geral você também notará algumas melhorias de velocidade de cálculo da armadura particularmente para os armamentos 2D finalmente discutirem sobre as flechas dependentes de norma três novas funcionalidades a primeira sendo as flechas dependentes de norma podem ser levar em consideração a retração em conta para elementos 1D e 2D em seguida você é capaz de inserir combinações manuais para avaliação da fluência e da flecha imediata por último a saída padrão e detalhada para a flecha dependente da norma está agora disponível o que leva para cálculos de resultados mais claros isso inclui as novidades da versão 21 espero que você descubra todas as novas funcionalidades pessoal por alguma razão eu pulei as perguntas aqui a gente está em tempo aqui para poder responder todo mundo muito bacana essa interação de vocês acho que é isso que nos motiva a fazer a live porque é uma oportunidade que a gente tem de bater um papo com vocês a gente fica tão isolado fisicamente agora socialmente a gente pode realmente estar mais conectado que nunca eu me sinto hoje mais conectado que nunca eu nunca imaginei fazer uma live você já imaginou Regiane antes? completamente novo uma experiência bacana vocês são muito bacanas tem uma resposta aqui do Rafael Mota uma resposta excelente sobre a comparação com o TQS profissionalismo enorme reconhecer que ambos os softwares são bons entretanto somente divergem em relação às suas propostas parabéns Júlio parabéns não parabéns é para quem faz software de engenharia e desenvolve coisas para o Brasil a gente sabe quanto é difícil o Rodrigo pode falar o esforço que é como é um trabalho enorme e a gente tem um respeito enorme pela TQS assim como pela Iberic a TQS tem mais de 40 anos acho que é como a gente 47 anos de existência é muita coisa é muita história é muita dedicação sabe assim o respeito é enorme é claro que tem propostas diferentes é isso não existe unanimidade esse software é bom vai resolver todos os seus compre essa caixa com a switch que você abre e resolve todos os seus problemas não existe isso tem a ferramenta certa para o problema certo é nisso que a gente acredita Lab da Engenharia falando muito bom Júlio é você Gabi a Gabi faz um trabalho fantástico quem acompanha eu acompanho o canal da Gabi eu também eu gosto bastante acho que todo mundo quero conhecer a Gabi pessoalmente ah legal nós vamos ainda conhecê-la um dia depois da pandemia exatamente a Gabi é uma pessoa fantástica ela faz um trabalho incrível de democratização de ensino para quem trabalha com cálculo estrutural então ela é uma engenharia com uma enorme experiência ela tem mestrado aqui pela Poli trabalhou em escritórios de engenharia de altíssima ponta com projetos sofisticados tem uma bagagem enorme e ela produz conteúdo gratuito livre no canal dela tem os cursos também olha se você não acompanha recomendo que acompanhe Gabi faz um favor para nós coloca aqui o link como é que as pessoas entram aqui no seu canal mas acho que é só clicar no seu nome já se inscreve lá se vocês também estiverem gostando do conteúdo do nosso canal a gente pede deixa o seu like pelo reconhecimento ao nosso trabalho se você não gostou também deixa o dislike não tem problema tudo isso nos impulsiona tanto as críticas quanto os incentivos tudo isso nos motiva a sempre ser melhor então se você estiver gostando considere se inscrever porque a gente está trazendo cada vez cada vez mais conteúdo como a próxima entrevista que a gente vai vai mostrar com um dos membros do board da Nemechek Group que é o Victor Varkoni ele é um cara excepcional então acho que são insights de altíssimo nível que a gente vai trazer para vocês em seguida só respondendo rapidamente aqui o professor Renato Bertolino revolucionária essa versão é revolucionária como é que a gente aponta eu nunca sei para que lado que aponta redefinido reconfigurado revolucionado é sobre isso a versão nova do Cia 21 Renato acho que você vai gostar muito de trabalhar com ela também Frazão boa tarde sinto falta das fórmulas na memória de cálculo do modelo de metálica temos alguma previsão do retorno dessa opção? então a gente teve uma reformulação geral do código de metálica cerca de um ou dois anos atrás para se adaptar melhor as necessidades de cálculo a necessidade dos calculistas no dia a dia claro que para a gente adaptar naquele momento a gente teve que optar entre manter uma memória muito aberta ou uma memória mais prática para o dia a dia de cálculo a gente optou naquele momento em manter migrar para uma memória mais prática e que também ela seguisse o padrão de todas as outras memórias que a gente tinha já produzido para a parte de aço estrutura mista a NBR 14762 também então a gente procurou uniformizar todas as memórias e por isso houve essa modificação mas sim já está já anotei esse escopo para a nossa próxima revisão da memória do cálculo de aço para a gente poder ter mais tipos de saídas não apenas única e seguir um pouco o padrão que a gente tem no concreto ou na verdade no Aerocode para concreto que ele tem três saídas três tipos típicos de saída então o nosso objetivo é para a próxima revisão a gente buscar também três tipos de saída legal eu concordo com você viu Samuel eu também gostava da forma que era mais aberta mas teve uma certa uniformização está notado aqui viu Samuel Bruno Strafit também boa tarde se está exportando armaduras inseridas para o all plan em placas paredes lajes qualquer armadura que você fizer dentro do CIE ela vira IFC no final das contas você consegue exportar em IFC Daniel Oliveira também incrível obrigado pelas respostas imagina a gente que agradece a participação de vocês realmente incrível houve alguma melhoria visando otimizar o tempo de processamento sim diga lá Rodrigo sim foi até a pergunta anterior que a gente falou que a migração das 32 para 64 bits permite que você tenha um ganho de processamento fora outras melhorias internas claro que a cada versão a CIE busca melhorar a performance do software então à medida que o software vai evoluindo cada vez mais ele vai aproveitando ele vai se otimizando e também vai aproveitando a evolução das máquinas antigamente sei lá oito anos atrás a gente tinha um clock num computador que chegava a dois pontos alguma coisinha um notebook hoje o clock chega a cinco então a gente vai evoluindo buscando isso também legal vamos só passar rapidamente aqui para a gente começar a nossa próxima entrevista com o Victor que está bem interessante mas Douglas faz aqui parabéns pela honestidade de comparação com o TQS Júlio mostra que não estão preocupados apenas em vender software eu diria para você Douglas que essa é a nossa última preocupação porque se a nossa preocupação fosse realmente em vender software a nossa postura seria completamente diferente a nossa preocupação é tornar você mais competitivo você ter condições de bater a concorrência de ser mais efetivo de entregar um resultado melhor para o seu cliente dar mais opções ter a flexibilidade de trazer novas soluções para o seu cliente porque se você tiver sucesso com o seu cliente a gente vai ter sucesso também então esse é o nosso objetivo principal Rafael Douglas Zato sem desmerecer outro software alimentar concorrente é bobagem estamos todos juntos o mundo é ligado essa época de escassez de que eu escondo as minhas coisas eu sou melhor que o outro isso é o passado nós estamos em uma época de abundância cada vez mais basta a gente ter inteligência para aproveitar o que tem de melhor em cada coisa e essa questão do BIM também Júlio só colocando que permite que cada um cada pessoa cada engenheiro escolha a melhor ferramenta para si consiga trocar informações então isso é abundância isso é você conseguir compartilhar e conseguir fazer melhor independente do provedor de software perfeito o Charles fala passamos bastante tempo configurando coeficientes de flambagem KY KZ manualmente no Cia será que a versão 21 permite manter a configuração em fator por default acho que já é assim né Rodrigo então é na verdade a flambagem acaba sendo um assunto bem diverso cada um tem a sua metodologia de aplicar o coeficiente de flambagem e o Cia te dá uma grande liberdade de como configurar isso então você pode deixar ele calcular você pode fazer um cálculo muito preciso que é pelo cálculo de estabilidade do elemento e aplicar o cálculo de estabilidade do elemento para ele calcular o K pela fórmula de Ehler você pode seguir a norma e decidir que todo mundo é igual a 1 então é claro que eu acho que o que ele mais sente falta é quando nessa última configuração né tipo ah eu quero que toda a estrutura seja igual a 1 meu coeficiente de flambagem né por enquanto a NBR não tem uma funcionalidade específica para isso mas por isso você acaba fazendo isso dentro dos grupos de flambagem mas isso no final das contas é algo que eu vejo como algo bom né dá um certo trabalho mas é algo bom porque é algo primordial da sua estrutura e você está verificando ela ponto a ponto tá mas sim novamente é um ponto que a gente pode fazer de melhoria legal Tiago estou interessado em migração o Júlio sabe disso sim o Tiago eu conheço o Tiago acho que você também conheceu Regina quando a gente foi dar aquela palestra lá em Brasília lá na Uniceube foi na Uniceube que a gente foi foi na Uniceube isso mesmo foi isso mesmo Tiago uma grande 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 pessoa e tal um abraço aí Tiago sim ele saiu da faculdade já abriu o próprio escritório de dimensionamento tendo um sucesso grande lá em Brasília muito bom ver você aqui Tiago Edito Mantovani a possibilidade de facilidade de desligamento de barras para simulações diversas de comparações de comportamentos planos dentro dos modelos 3D deixa aí eu acho que ele quer pegar uma barra talvez desligar para não trabalhar com pressão será que é isso? simulações diversas comparação de comportamento nos planos acho que é isso Cia permite tanta coisa é não você se que você quiser fazer esse tipo de análise você vai conseguir dentro do Cia claro que como acho que a grande maioria dos softwares ele tem todo um sistema de digamos limitação de graus de liberdade você pode trabalhar com uma estrutura plana uma treliça plana uma treliça espacial um porte espacial então o Cia traz essa otimização digamos essas opções lá no início do projeto você vai setar o que você quer ali claro que se você está trabalhando já num projeto geral XYZ cada barra com 6 graus de liberdade cada nó com 6 graus de liberdade você vai ter que se você quer fazer uma análise plana aí você vai adaptar fazendo uns apoios algumas coisas para travar esses graus de liberdade que estão sobrando para uma análise digamos plana mas o que eu recomendo faz análise plana e depois você pode migrar da plana para 3D acho que é a maneira mais eficiente legal então tá bom acho que eu peguei as mensagens que estavam para trás aqui que eu não tinha visto vamos para a nossa última entrevista e a gente vai para o encerramento da live com o nosso bônus especial para você bem-vindos hoje temos aqui conosco Victor Varkoni do grupo Nemechek e Ud7 CEO da Cia Victor, Hilda obrigada pela presença de nada vou começar com a primeira pergunta Victor você poderia nos explicar quais são as suas funções dentro do grupo Nemechek sim, claro sou chefe da divisão de escritórios do grupo Nemechek o grupo Nemechek está organizado em 3 ou 4 grandes divisões abordando as necessidades específicas dos mercados verticais eu sou responsável pela divisão de design tomando conta de nossos clientes que estão do lado do projeto do fluxo de trabalho AC pois estamos altamente focados no mercado e eu estou pessoalmente envolvido com esse mercado há muito tempo entrei na minha primeira empresa a Graphsoft em 92 então desde então estou na indústria em um mercado fascinante onde estamos então estou realmente animado por estar nesse grupo obviamente meu trabalho é cuidar das estratégias globais cuidando de nossas marcas que estão espalhadas pelo mundo e garantir que fiquemos na frente da indústria e você consegue lembrar da primeira vez que eu vi sobre esse projeto sim acho que foi há três anos atrás quando tinha uma grande discussão com a equipe de gestão da CIA essa discussão foi sobre o que eu acho que é importante na indústria de software mas também todos os negócios você se reinventar o tempo todo para ter certeza que as tecnologias nossas soluções não estão envelhecendo estamos à frente da competição acho que quando a CIA começou há três anos atrás a exatamente abordar essa necessidade para ter certeza que entregamos uma solução muito competitiva aos nossos clientes obrigado quais foram as suas primeiras impressões sobre a nova interface bem é claro eu acompanhei a nova interface o tempo todo ao longo de três anos e eu estou estava emocionada realmente emocionado com o fato de toda o a CIA estar perfeitamente trabalhando em perfeita harmonia com o engenheiro calculista essa sempre foi a intenção certo o fato de que nós construímos uma transformação completa do espaço de trabalho para permitir que o engenheiro tenha seu projeto no primeiro e no centro com muito mais espaço para trabalhar é a chave que eu fico realmente animado o fato de que essa interface do usuário não é apenas fácil de usar e também é fácil de aprender mas é fácil divertido de usar isso me deixa animada e quais são as diferenças entre a velha e a nova interface a velha é um pouco como o Victor estava falando nós queremos realmente estar à frente da esquina e se olharmos a velha interface do usuário você sabe como todo software de cálculo estrutural se parece hoje e o que queríamos fazer é realmente trazer uma revolução na experiência do usuário então realmente focamos na experiência do usuário e quando você tem uma interface com o usuário com um monte de recursos em funções como temos no C-Engineer é fácil que as coisas fiquem um pouco confusas o que às vezes ouvimos dos nossos clientes foi não encontramos essa ou aquela função facilmente então realmente focamos na construção de um espaço de trabalho intuitivo e uma forma intuitiva de encontrar as coisas como temos esse recurso chamado Spotlight que permite você encontrar qualquer coisa em uma fração de segundo e o que realmente torna um ambiente intuitivo e fácil de prender e usar então essa é uma área onde nos diferem e eu realmente acredito que é uma uma revolução na experiência do usuário em nossa área de doação sim com certeza Victor tenho outra pergunta para você você sente que a nova interface pode ter um impacto e contribuir para o aumento da produtividade e do ROI dentro do mercado de construção com certeza quero enfatizar que muitas pessoas consideram o IU como um monte de diálogos caixa de diálogos e itens na minha opinião isso é um pouco diferente exatamente o que vemos a interface do usuário e a UX tem que ir mais fundo então o moderno fresco sempre vem junto com um software moderno e fresco dentro também então se há uma incompatibilidade então vem para a superfície você então pensa que em produtos que você usa no dia a dia como Apple por exemplo um iPhone tem uma interface de usuário bonita mas também tem muita substância atrás então certamente se você tem uma tecnologia moderna por trás então você tem que desfrutar de uma série de benefícios eu poderia eu gostaria trazer à tona alguns aspectos o primeiro provavelmente que nosso trabalho é garantir que nossos clientes podem se concentrar em seu trabalho e cumprir os requisitos de clientes em termos de custos funções e qualidade e se o software se comporta como um usuário faria então essa missão pode ser cumprida ele ou ele pode realmente se concentrar no trabalho fazendo isso o segundo aspecto provavelmente é que podemos liberar a criatividade então o projeto é sempre sobre pensar e como o software suporta o processo criativo isso é extremamente importante você sempre tem que procurar por certos botões e analisar eles como eu posso fazer isso ou aquilo então não estão indo para o sucesso aquela que já já mencionou que é diversão e prazer sempre muito fortemente ligado com a interface do usuário e finalmente prazer no trabalho isso traz muita motivação aos nossos clientes que também e também produtividade mas provavelmente isso também é muito útil que nossos nossos clientes podem atrem pessoas boas do mercado então acho que poderia trazer alguns exemplos como o realmente entregar produtividade e muitos diferentes aspectos eu posso confirmar Hilda como você acha que isso vai afetar o fluxo de trabalho diário do engenheiro de estruturas acho que isso vai afetar drasticamente acho que a eficiência dará um salto à frente as pessoas vão ter um tempo mais fácil para aprender o software e usar ele no dia a dia assim como o Victor mencionou também o fato divertido embora possa soar como não tivesse relacionado ao trabalho mas está se você tem que trabalhar dia com dia todo com uma ferramenta então é melhor que seja divertido de usar certo então acho que isso vai aumentar a eficiência e a criatividade do engenheiro estrutural permitindo que engenheiros calculistas se concentrem nas coisas que mais gostam de fazer no máximo é e parece muito boa e fácil e divertida de se trabalhar e Victor você acha que estamos mudando o mercado de software para engenharia de estruturas espero que sim então vocês sabem cara eu não sou engenheiro estrutural mas sempre fui fascinado por todas novas tecnologias ano a ano chegando a nossa indústria se você está apenas pensando sobre tipos de edifícios estão sendo projetados hoje e projetados alguns anos atrás em termos de material formatos e formas o mercado ao nosso redor é extremamente rápido então aqui há milhões de lugares para inovação eu quero dizer vemos que temos certeza que estamos à frente do mercado liderando as transformações na indústria desde caderno inovação sempre digo sobre avaliações de negócios e discussões e ouço que algumas só dizendo que esta é a nossa vantagem competitiva estou dizendo que isso não está certo quero dizer nossas vantagens competitivas é o que entregamos de vantagem competitiva para nossos usuários então em última análise temos que inovar a forma que nossos clientes podem ser melhor no mercado então sim quero dizer que esse é o papel do software garantir que nossos clientes podem estar à frente da indústria na competição é claro obrigada e como você disse antes Victor o grupo Nemechek sempre foi muito inovador você poderia nos contar um pouco sobre como você vê o futuro há milhões de mudanças no mercado talvez eu pegaria uma porque em pouco tempo o mundo ao nosso redor é extremamente rápido apenas ficando mais rápido e mais rápido a cada dia então é absolutamente crítico que podemos responder como podemos responder para responder as necessidades do cliente na maioria dos casos essas necessidades não são constantes então os projetos estão evoluindo e tem muitas novas ideias e tem que ser muito responsivos para isso se eu venho com muitas conclusões em primeiro lugar por exemplo que temos que trazer profissões mais perto uma da outra se um grupo Nemechek é bastante inovador na área podemos ter certeza que arquitetos e engenheiros estruturais e diferentes outras disciplinas de engenharia como eles se juntos juntam como equipe se você acompanhar o anúncio então você pode ouvir que quantas coisas grandes estão saindo do grupo em relação com a forma que eu consigo ou planejo ou solucionam questões para mencionar o último anúncio da CIO o CIO autoconverter que eu acho que realmente conecta a profissão de engenharia estrutural dentro do fluxo do projeto muito obrigada você gostaria de dizer algo mais para nossos clientes? o problema minha mensagem seria que não tenha medo de mudar sempre que você toma a decisão de mudar seus processos em seguida fazê-lo com força total eu vi esses clientes até agora sendo muito bem sucedidos na decisão e depois de uma execução muito rigorosa e nosso mercado é tão rápido se acompanhar todas as inovações que estão ao nosso redor CIO e o grupo NEMETCHEC podem ajudá-lo nessa jornada muito obrigada pela sua resposta eu gostaria de acrescentar algo a isso também se você não se importar acho também Vitor que mudar é difícil todo mundo tem dificuldade com mudanças é uma grande mudança em nossa experiência de usuário com a nossa interface com o usuário então às vezes é meio um pouco assustador para os clientes mas estou convencida de que se eles usarem isso um dia talvez uma semana ou mais eles não vão querer voltar para a antiga antiga experiência do usuário interface com o usuário então quando tomar a decisão de mudar para V21 eu espero que todos vão muito rapidamente que eles vão com força e vai em frente e que eles vão ver que é muito mais em seu benefício e vão ter muita diversão com ele eu também estou convencida disso e com essa última pergunta chegamos ao final dessa entrevista Ilder e Vitor muito obrigada pela participação obrigado e agora voltamos para o estúdio muito bem de volta aqui ao estúdio também para o nosso pedaço final aqui da resposta das suas perguntas a gente vai finalizar aqui as respostas e falar sobre as novidades sobre a novidade sobre o nosso bônus especial João Victor Fertrin da Silva o pessoal o pessoal da Unesp Bauru tem usado o Cia com sucesso em alguns projetos verdade Unesp USP São Carlos bom eu não vou falar todas aqui tem centenas de universidades no Brasil inteiro usando as soluções acadêmicas trabalhando com o Cia nos seus estudos então é uma coisa que a gente se orgulha bastante de poder ajudar essa nova geração de pessoas que estão se formando em engenharia a ter acesso ao que há de melhor mais moderno em ferramenta de análise e dimensionamento de estruturas totalmente flexível multimaterial aqui no Suporte a gente pega de norte a sul de norte a sul exatamente do extremo sul ao extremo norte exato Danube também falando sobre quando abre projeto versão 32 Danube depois a gente responde especificamente essa sua questão mas de forma geral podemos dizer que 98% das funcionalidades da versão 32 bits estão agora presentes na de 64 bits então a gente praticamente migrou fez toda a migração do legado antigo que a gente tinha de 32 bits para o 64 agora Lab da Engenharia parabéns equipe fiquei empolgada Gabi essa é a palavra que eu mais escutei nessas últimas semanas a gente participou do lançamento uma série de reuniões com pessoal na Europa pré-vendas e desenvolvimento e suporte e traduções e preparação de material de conteúdo e o que a gente mais escutou foi essa palavra estamos empolgados a gente também está muito empolgado Gabi houve alguma mudança com relação à integração com o Allplan isso é uma coisa interessante vocês viram que a gente adaptou um pouco o nosso programa o programa que a gente apresentou no começo um pouco diferente do que veio no convite para vocês porque depois que a gente teve o conteúdo porque o lançamento foi ontem a primeira conferência de lançamento em inglês a gente viu qual era o conteúdo que mais se encaixava para permitir mais interação com vocês então a gente fez um corte um pouco no conteúdo mas a gente vai fazer uma sessão específica falando sobre o Auto Converter onde a gente vai trazer o pessoal lá de fora também para falar um pouco mais sobre essa funcionalidade que permite integração não só do CIA com o Alplan mas com qualquer software de engenharia que suporte aquele formato SAF que mais uma vez a Nemecheck busca trabalhar de forma aberta transparente cooperativa então formato neutro de comunicação entre softwares de análise e dimensionamento a gente vai fazer uma sessão específica para isso a gente resolveu tirar fora dessa sessão para abrir mais espaço para vocês porque afinal de contas live é para isso é para falar com vocês se pode receber o plugin acho que o o Gustavo já respondeu para você sim a UFC qualquer coisa que use UFC Regiane eu já te vi lógico a gente viu a Gabi no escritório quando no antigo escritório que ela trabalhava Regiane a gente teve lá algumas vezes a gente falou com ela só que a gente queria ver de novo faz muito tempo foi na década passada foi em 2013 isso 2014 foi na década passada olha como o tempo voa já estamos em 2021 Renato parabéns a toda a equipe já estou gostando que legal professor a gente também a gente está gostando muito um abraço para o professor Renato também faz tempo que eu não converso com ele a gente fez uma live em pouco tempo é verdade o pessoal adorou acho que foi a live que fez mais sucesso aqui no canal foi com o professor a gente vai trazer ele de novo aqui com certeza com certeza Davi Júlio qual o caminho que devo traçar para me tornar um especialista no CIA olha que legal Davi tem muito conteúdo aqui no canal não sei se você é estudante ou se já está ou mesmo que estiver fazendo uma pós ou for realmente no seu dia a dia de trabalho tem muito conteúdo aqui no canal eu acho que a gente vai ter um trabalho enorme agora né Rodrigo para poder atualizar todos os conteúdos para essa nova versão porque agora mudou muita coisa é claro que para essa nova versão ninguém fez essa pergunta mas acho que é importante você tem total retrocompatibilidade então trabalhos que você faz na versão 20 você pode abrir claro na versão 21 e também tem um modo de trabalho que a gente chama de legacy que é a interface antiga então você pode mudar da interface nova para a interface antiga acho que isso é especialmente importante para quem usa já a interface antiga há muito tempo e quer experimentar um pouco por dia e tal até pegar o jeito e ser bastante produtivo como para quem está estudando também ver um pouco do conteúdo e aí adaptar para a nova versão então isso foi um ponto importante é mas os próximos conteúdos que a gente vai lançar é exatamente mostrando essa adaptação do usuário à nova interface legal então você tem muito material Davi e mais você pode contar com todo o nosso apoio da nossa equipe de suporte o que você precisar para se tornar um especialista no CIE Tiago era aluno exatamente é verdade lá na Uniceub abração para você também Tiago Tiago vai ser com todo vai ser uma grande honra para nós Tiago exclusões vamos ver CIE tem módulo para pré-fabricados de concreto para estrutura modular muita gente que trabalha com concreto pré-moldado e estrutura modular usa o CIE havia um pequeno bug de placas de espessuras variáveis onde aparecia descontinuidade em momento de fletor isso foi corrigido Robson Tett eu lembro dessa pergunta eu lembro desse suporte do Robson então já tem bastante tempo isso já foi enviado para a correção pela Europa bastante tempo também então já deve estar corrigido o importante é que você mantenha o CIE sempre atualizado a cada torno de um mês e meio você tem um pacote novo pela própria interface do CIE mesmo a interface atual você tem como verificar se tem alguma atualização e você mantém atualizado porque com certeza deve ter sido já resolvido legal o Daniel Teixeira também aproveitando em breve iniciaremos uma pós em estrutura metálica nela escolhemos o CIE como software de suporte para todos os alunos e professores e o Rodrigo e o Bruno Vaz serão professores também aí professor Rodrigo é muito bem parabéns pela sua iniciativa Daniel muito bacana o Daniel faz um trabalho gigante de democratização também do acesso a sua informação sempre trazendo conteúdos de bastante relevância ele publica conteúdos no nosso canal que é um grande colaborador obrigado Daniel Ferraz eu acho que falou Daniel Teixeira Teixeira não Daniel Ferraz me confundi obrigado pela correção você falou Teixeira Júlio não Daniel Ferraz obrigado pela correção Lucas medo de tentar migrar os modelos que estou desenvolvendo na dissertação para a versão 21 isso vai ser normal é normal é mas depois que for para 21 a nova interface não vai querer mais voltar não não vai com certeza faça o teste sim Lucas essa versão já vai vir traduzido sim eu posso até fazer uma pequena mostrar para vocês a interface em português outro dia nós estamos chegando no finalzinho da nossa live a gente está com tempo aqui a gente combinou de treinar 5 e 10 a gente faz uma live só para isso tá bom é mas eu posso falar para todo mundo a interface já está totalmente em português tudo funcionando tudo corrigido revisado então quem baixar instalando em português vai ter a interface em português do Sion normalmente deu um trabalho enorme são 9 mil linhas de texto alguma coisa assim muita coisa para manter atualizado para vocês em português tudo tudo que a gente traz aqui para o Brasil a qualidade da anterior é a mesma que está atual exatamente eu acho que até depois estamos encerrando a nossa live aqui a gente acho que depois de hoje acho que eu vou dormir agora depois da live Regiane vou acordar só no domingo as últimas semanas foram realmente bastante intensas agora foi um esforço válido trazer toda essa informação para os nossos clientes para os futuros clientes que estão aí nos assistindo vai ser é muito gratificante desde o começo quando a gente programou que teria esse lançamento em inglês a gente falou vamos fazer em português no dia seguinte para trazer para o pessoal aqui no Brasil informação fresca primeira mão quente exatamente Brasil vamos sempre trazer informação atualizada para vocês então foi uma maluquice isso mas foi foi muito empolgante sabe acho que é o mínimo que a gente pode fazer em respeito e em consideração a você que nos acompanha tem gente que nos acompanha há anos então sabe sempre sempre interessado e contribuindo também não só com participação mas com ideias com críticas com elogios esse é o é o motor que nos move então a sua interação é realmente muito importante e para isso que a gente criou essa condição que a gente chama de bônus bônus especial então você que acompanhou até agora se você estiver assistindo essa live depois quando ela foi gravada talvez esse bônus especial não esteja mais disponível mas tenta só clicar aí acho que alguém da Alcate ou alguém vai colocar o link aqui nas mensagens onde você pode se inscrever para ser elegível a um desconto especial nós estamos trabalhando juntos há quase 10 anos né Regina quase 10 anos quantas vezes eu falei para você vamos fazer uma campanha com desconto especial nunca ouvi Júlia não nunca ouvi porque a gente trabalha com preços em reais a gente tem um preço especial para o Brasil então nossos custos são em euro claro mas a gente a gente faz todo o esforço para manter as condições aqui para o Brasil fixas em reais então a gente já tem um preço muito especial por isso que a nossa margem de negociação é muito pequena mas é conversando com o pessoal lá na Europa sobre uma uma condição realmente especial para o lançamento algumas pessoas quem fizer a inscrição aqui rapidamente ou em alguns dias aí depois que essa que essa live estiver gravada e for para o ar e você estiver assistindo você pode ser elegível a uma condição muito especial que a gente nunca fez nesses 10 anos de atuação aqui no Brasil tá então é só se inscrever vocês podem agora o último que a gente uma coisa que a gente tem para mostrar agora é um vídeo que faz um um resumo de todas as mudanças e todas as funcionalidades novas do Cia então eu vou encerrar a nossa nossa live de hoje com esse com esse vídeo que resume tudo que a gente apresentou até agora e aproveite é uma condição que a gente nunca fez aqui no Brasil e como realmente uma contribuição a você que nos acompanha tá especial a gente não vai fazer anúncio disso em lugar nenhum nem por mala direta nem no site é só para você que está assistindo aqui realmente tá bom para privilegiar você e vale muito a pena assim aproveitem só isso que eu falo se cadastrem cliquem no link vocês vão gostar muito da oportunidade porque é uma versão nova é uma versão maravilhosa é top de linha no mercado vocês não vão encontrar nada igual então aproveitem tá todos vocês Rodrigo você tem suas considerações finais antes da gente ir para o nosso nosso vídeo aqui de encerramento sim claro primeiro eu gostaria de dizer para todos não tenham medo da migração de uma interface antiga para uma nova e vocês só tem a ganhar com isso como eu já falei para vocês já mencionei no começo né eu já fiz essa migração já estou muito acostumado com a nova interface já sinto falta dela quando uso a versão 20 já fico procurando coisas que não estão lá entendeu então é um período de adaptação mas é muito curto e é realmente vocês vão ter uma grande vantagem com essa nova interface as barras de ferramentas estão muito mais otimizadas tudo muito mais à mão possibilidade de customizar qualquer coisa você quiser você pode colocar o ícone em qualquer posição que você achar melhor jogar lançar atalhos por teclas agora é super fácil é só clicar no ícone e dizer quero essa tecla acabou então o Cia mais uma vez ele expande toda essa parte de customização dele a possibilidade de otimização do seu uso dele no dia a dia então eu recomendo todo mundo assim que possível já fazer o download e já começar a brincar com o novo Cia muito obrigado Rodrigo obrigado Regiane como é que foi a sua primeira experiência fazendo uma live conta aí pro pessoal foi legal gente eu gostei bastante gostei de rever o pessoal aí nos comentários adorei e enfim é muito bom muito obrigada e eu aguardo vocês as inscrições pra gente entrar em contato na semana que vem tá Obrigado Obrigado Regiane vou deixar vocês agora com o vídeo de encerramento das novas funcionalidades do Cia 21 é uma espécie de um resumo de tudo que a gente falou aqui muito obrigado de coração a todos vocês que participaram até agora fico muito feliz se você gostou deixe seu like isso ajuda a gente a entender o reconhecimento de vocês se foi interessante o conteúdo inscreva-se muito obrigado até a próxima live que mais Cia Engineer 21 super-powered super-easy Cia Engineer 21 has been redefined reimagined and revolutionized it's a giant leap in structural engineering software design let's have a look at some of the extraordinary advances rather than having fixed menus crammed with hundreds of functions the project takes center stage with a search facility and customizable toolbars keeping the workspace clean and uncluttered bringing huge efficiency gains mouse miles and clicks are reduced by 20% saving you up to an hour every single day you'll love working at full screen you can concentrate on the model and see the detail with less zooming you'll see your productivity soar Cia Spotlight is a game-changing innovation that puts a smart search facility at the heart of the interface find tools and functions instantly and never get lost in the software making it easier to use and learn it's so much faster to use Cia Spotlight than to browse through menus the structural engineering workflow is often not a linear one our smart process toolbar allows you to have two workflow toolbars open at any one time and move seamlessly between the two for example results plus code checks or loading plus geometry it's ideal for an iterative process the interface can be easily customized to suit the way you work as you go you can drag and drop functions on and off the toolbar and assign single letter shortcuts for favorite commands giving your productivity an even greater boost Cia Engineer 21 allows for easy direct selection of entities based on multiple criteria it's a great time-saving feature for example to select beams and edit all the associated hinges you can now easily do that and more getting started with Cia Engineer 21 has never been easier you'll quickly find your way around with the new intuitive interface smart toolbars Cia Spotlight and built-in guides you'll learn it in 75% less time welcome to the future Cia Engineer 21 super powered super easy you at least he doesn't subscribe to the future and Obrigado.